Agora, o problema com a personalidade é que ela não nasce pronta. Ela tem que passar por uma série de mutações evolutivas antes de ela alcançar um patamar onde alguma atividade intelectual seja possível. E isso nos remete de volta ao velho problema das camadas da personalidade, que é uma coisa que eu lecionei de 20 anos atrás. Mas que é sempre um instrumento útil para analisar essas situações. E eu vou sugerir que vocês, assim como fizeram um exercício necrológico no começo desse curso, vocês parassem um pouco toda essa linha de estudos que nós estamos seguindo e fizessem uma análise de vocês, mesmo na luz da teoria das camadas. Que na verdade não é uma teoria, é apenas um instrumento descritivo de um fenômeno que qualquer um pode observar. Então, você observando a conduta de qualquer pessoa e a sua própria, você verá que todos os elementos que compõem uma personalidade estão presentes no outro também. Nós temos todos basicamente os mesmos instintos, os mesmos impulsos, as mesmas necessidades, os mesmos sentimentos de base. E a diferença entre um ser humano e o outro não está nos elementos psicológicos que o compõem, mas apenas na forma que o conjunto adquire. E essa forma, por sua vez, é mutável com o tempo. Então, embora todos esses elementos estejam ali e a forma também seja mutável, você pode apreender essa forma a cada momento da vida de uma pessoa pela pergunta seguinte, quer dizer, qual é o objetivo dominante que orienta o conjunto dos esforços dessa pessoa? Ou seja, o que ela está procurando o tempo todo? O que ela está buscando no fundo de todos os vários objetivos e emoções, situações, estados que ela vivencia? Qual é a chave de tudo isso? Bom, se você observar um bebê recém-nascido, você vai ver que o primeiro interesse fundamental que esta criatura tem é a descoberta do seu próprio corpo. Um bebê observa o seu próprio corpo, mexe os membros, porque ele está tentando adquirir um domínio de algo que para ele é estranho ainda. Você veja que o interesse que um bebê pode ter, por exemplo, no seu próprio pé, ele pega o pé e fica olhando no tempão, né? Outra coisa, assim, típica da vida do recém-nascido, ele vive num estado de busca perpétua, de autossatisfação. Não é isso? Muito bem, então, esse é o primeiro centro de interesse. Esse centro de interesse nunca é abandonado. Todos nós temos um interesse no nosso bem-estar corporal. E temos um interesse no nosso próprio corpo. Ninguém é totalmente indiferente ao seu próprio corpo. Então, mesmo uma seta tem de levar em conta o seu próprio corpo, tá certo? E ele é capaz de distinguir entre as várias sensações que tem e considerar algumas prazerosas e outras extremamente desagradáveis. Inclusive, a própria disciplina corporal que o indivíduo se impõe é ainda um esforço de apropriação do próprio corpo. Não é mesmo que você está tentando dominar o seu corpo, você está tentando personalizá-lo. Então, por exemplo, se você vai fazer um jejum prolongado, você está tentando dominar o seu corpo, você está provando que ele é seu. Ou seja, que você não está à disposição dele, que você não está perdido naquele conjunto, aquele sistema de órgãos e impulsos, mas que existe um centro que domina tudo aquilo. Então, esse esforço de dominar o próprio corpo, de personalizar, essa é a primeira coisa que você vai ver um bebê fazendo. Isto que nós chamamos de a primeira camada de personalidade. Essa primeira camada está sempre presente, você nunca a perde. Acontece que, depois, nos anos, existe uma passagem para o outro centro de interesse. onde os seus instintos corporais começam a se dirigir a vários elementos do mundo exterior. Por exemplo, o garoto gosta de comer umas coisas e não outras. Então, ele personaliza a expressão do seu instinto. Por exemplo, todos nós temos um instinto básico de fome, é mais ou menos idêntico, está certo? Mas nem todas as pessoas querem comer as mesmas coisas. Não é isso? Também você verá que o moleque prefere brinquedos e não outros, umas atividades e não outras, está certo? Então, isso significa que ele está tomando posse de um círculo um pouco mais amplo do que o seu próprio corpo. Está certo? Esta segunda camada, Então, nós dizemos que é o círculo dos instintos. Quer dizer, os instintos são coisas que se prolongam para além do corpo. Está certo? E atender a esses instintos, esses desejos, selecioná-los, em primeiro lugar, e atendê-los, é um esforço que vai muito além do domínio do próprio corpo. Mesmo porque a maior parte desses instintos já não tem o próprio corpo como alvo, mas tem coisas, pessoas, situações, objetos. Então, nesse período, o indivíduo está formando o círculo dos seus impulsos e desejos predominantes. Então, é evidente que ele subiu um patamar. Por exemplo, se você tem a alternativa de você comer várias coisas diferentes. Um recém-nascido não tem, ele está tomando apenas leite ou aquelas papinhas. Está certo? E ele não conhece aquelas coisas suficientemente para poder selecioná-las. Você imagina quanto tempo de experiência que o sujeito precisa ter para ele conseguir identificar a diferença de uma papinha e a outra papinha, saber que de uma ele gosta e de outra ele não gosta. No começo, ele come a que gosta, a que não gosta, ele não percebe uma diferença, mas depois ele vai personalizando isto. Está certo? Então, esta personalização dos gostos, desejos e preferências, esta é a segunda camada. Esta também permanece o resto da vida. Ou seja, nós estamos o tempo todo selecionando objetos, situações, sensações que nós queremos e não queremos, outras que nós apenas toleramos e assim por diante. Ora, cada uma dessas camadas que nós vamos atravessando, elas permanecem em nós para sempre. Agora, cada uma é integrada na seguinte, ela se torna um aspecto da seguinte, da medida que a seguinte a transcende e abarca, às vezes, imensuravelmente. Vocês imaginem, por exemplo, todo o círculo das atividades que um menino, digamos, de três ou quatro anos gosta e desgosta, transcende infinitamente o tamanho e a esfera do seu próprio corpo, mas o corpo, no começo, era como se fosse o mundo todo para ele. Então, dentro desta segunda camada, o corpo permanece lá, está certo? e o impulso de apropriação do corpo continua lá, só que ele foi automatizado, ele não é mais um objeto de atenção. Ele passa para um segundo plano, enquanto o foco de interesse se desloca para um círculo maior, incluindo aquele como uma sua parte, um instrumento, ou meio. Em seguida, se abre para o indivíduo o círculo das relações sociais, que transcende também, infinitamente, o círculo dos seus meros gostos e instintos corporais. Então, ele vai ter que adquirir novos códigos e novas possibilidades de ação que, no anterior, eram inconcebíveis para ele. Por exemplo, você vê que um bebê que está, um menino, menino, menina, que está na segunda camada, ele não faz muita diferença entre pessoas e coisas no que diz respeito à sua conduta, ao seu tratamento daquelas coisas. então, a diferença, vamos dizer, entre um objeto dotado de vontade própria como um ser humano ou até um gato e um brinquedo inerte não está muito clara para ele, porque ele os vê apenas como seus objetos de desejo e não como entidades externas que têm uma existência independente. a terceira camada então implica saber que os outros não são eu, que eles são também focos de centros geradores de ação, de decisão, de significação, etc, etc, e que eu não posso submeter todos ao meu desejo. Essa é uma descoberta absolutamente formidável, quer dizer, quando o senhor descobre que ele não manda no mundo, então, que ele vai ter que se relacionar com todos esses seres e aprender a regra do jogo. Para ele obter o que ele quer, não basta apenas gritar ou fazer força. Vamos dizer, o bebê pequeno, como é que ele impõe sua vontade? Chorando. Então, em seguida, ele aprende a fazer força para obter aquilo que ele deseja. Quando um bebê, por exemplo, está lidando com o brinquedo e o brinquedo não procede do jeito que ele quer, ele quebra o brinquedo. Se ele estiver brincando com o irmãozinho, ele desce a mão no irmãozinho, mas é a mesmíssima coisa. É apenas uma questão de impor a sua força física ao universo externo. Então, isso é a segunda camada. Na terceira, o indivíduo percebe que existe um imenso tecido de relações, de regras, de signos, todo mundo de uma linguagem social. Linguagem que, evidentemente, não é só a linguagem verbal, são todos os códigos possíveis, por exemplo, olhares, gestos, etc. Então, já é um mundo enormemente mais complicado do que o do mero trato instintivo, vamos dizer, entre o corpo, vamos dizer, como portador dos desejos e instintos e o mundo físico em torno. deste acúmulo de experiências se forma, então, vamos dizer, um quarto círculo que nós podemos dizer que é o mundo dos seus sentimentos, historicamente consolidados. Quer dizer, você já tem uma história. Então, as coisas passam a ter uma significação temporal para você. E, então, se abre para você o mundo do tempo. Você já tem coisas que são passadas, a distinção de passado, presente e futuro se torna importante. você é capaz de fazer uma história do seu sucesso e das suas frustrações. E, a partir desse sucesso e frustrações, você delineia esperanças, objetivos, sonhos. Então, é toda uma personalização do mundo emocional. Se você me perguntar, aonde que entra aí a formação do eu, eu digo, eu não sei exatamente, porque tudo isso é um eu, afinal de contas. Mas, quando chega na quarta camada, você tem uma história pessoal. E, o valor das coisas passa a ser julgado, então, em termos de tempo, de passado e futuro. Aí, se delineiam, pela primeira vez, vamos dizer, os sonhos e aspirações. A pessoa começa a sonhar com o futuro, com algo que ela desejaria ter e se aprofunda muito a consciência do abismo entre a situação real e o imaginário. E você descobre, então, que em volta ou em cima, ou em torno, da situação, de fato, existe todo um mundo de signos e de aspirações, de símbolos, que, de certo modo, só existe para você. parte dele, você pode comungar com outras pessoas, mas ele nitidamente se distingue do mundo físico. Você sabe que aquilo tudo é real, mas não está fisicamente presente. Claro que é uma tendência, vamos dizer, para dizer que esse mundo todo está dentro da pessoa, mas o dentro, afinal de contas, é apenas um conceito espacial. E ele não descreve isso corretamente, porque todo este mundo de sonhos e aspirações definitivamente não é espacial, ele não está em parte alguma. Então, por uma sensação, toda a sensação física, ela é localizada. Ou você tem uma sensação visual, tem uma sensação auditiva, tem uma sensação táctil. Se você tem uma dor, ela é a dor em algum lugar ou em alguns lugares do corpo. Mas, as emoções e sentimentos não estão localizadas. Então, não podemos dizer que é provavelmente que elas estão dentro do corpo, porque se estivessem dentro estariam em algum lugar e elas estão em lugar nenhum. De certo modo, é até difícil você dizer se elas estão dentro de nós e nós estamos dentro dela. Uma emoção que você tem, ela espalha a sua cor por todo o horizonte da sua existência, não é isso? Ao ponto de que quando você, por exemplo, você está triste, a tristeza se expressa até mesmo na visão que você tem do mundo físico em volta, tudo lhe parece mais apagado, mais cinzento, sombrio, ou se você tem medo, tudo lhe parece atemorizante. Então, podemos dizer, por um lado, esse mundo dos sentimentos e emoções está dentro de você, entre aspas, está certo? no sentido de que ele não é acessível a outras pessoas. É só você que está sentindo aquilo. Mesmo que uma outra pessoa sinta a mesma coisa, você só sabe disso por sinais externos, quer dizer, não há uma compartilhação imediata do sentimento. Mas, por outro lado, como essas emoções, elas abarcam a totalidade da sua experiência, é você que está dentro delas, como se fosse numa bolha, da qual você não consegue sair, por exemplo, um estado de medo ou de tristeza, ele te rodeia e você não consegue sair de dentro dele. Não é isso? As pessoas, existe até a expressão, não, eu preciso sair dessa. Não é isso? Então, como sair dela? Como, não haveria essa expressão se as pessoas não tivessem realmente essa experiência de estar dentro, está certo? de um, como se uma atmosfera de sentimento, como se o sentimento tivesse espalhado no espaço como uma bolha. Então, nesse ponto, vamos dizer, assim como na primeira camada, o bebê buscava insistentemente a sua satisfação física, na primeira, na segunda, buscar a satisfação física, na primeira, diretamente no próprio corpo, agindo apenas sobre o seu próprio corpo e na segunda, agindo sobre o objeto em torno. Na quarta, ele também está buscando a satisfação, mas são modalidades mais sutis de satisfação, a satisfação emocional, que nós chamamos de felicidade. Aí, é a busca da felicidade e a fuga da infelicidade. Então, isso vai formar para sempre a constelação de símbolos que representam para nós a felicidade, o infortuno, a alegria, a tristeza e assim por diante. É claro que é um período de intensa busca de autossatisfação. Você vê, por exemplo, que adolescentes, eles buscam insistentemente situações que lhes pareçam estimulantes. Festas, esportes, passeios, às vezes até encrencas, buscam encrencas e aventuras. Isso aí é o quê? A busca da felicidade. O indivíduo quer sentir determinadas coisas. A busca obsessiva de sentir certas coisas e não sentir outras. isso também se conserva dentro de nós. Porém, chega um ponto em que isso se esgota. E a mera busca do sentir não resolve mais a situação porque, de certo modo, a experiência se torna repetitiva, está certo? e sempre fadada ao fracasso. E há um momento em que o indivíduo percebe que, se ele quer, de fato, estabilizar determinados sentimentos, a primeira coisa que ele tem que fazer é sentir-se bem com ele mesmo. E isso já não é a mesma coisa que você buscar a felicidade. A felicidade é sempre algo que lhe vem de fora. É uma situação, é um estado, é um dom qualquer que você recebe. por exemplo, se você se apaixonou por uma garota, então, a sua felicidade depende de que ela retribua e a sua infelicidade, quer dizer, o máximo de infelicidade será a indiferença dela. Mas a sucessão dessas experiências emocionais chega uma hora em que fecha o indivíduo, percebe que, de certo modo, ele é o autor dos seus próprios estados. ou seja, ele percebe que muito do que ele sente não depende do que está acontecendo ou do que os outros façam, mas depende dele mesmo. Então, é um momento em que ele necessita tomar posse de si mesmo, já não no sentido corporal, como na primeira camada, mas no sentido existencial total. Ou seja, ele tem que mostrar que ele é o senhor do seu próprio destino. a partir daí o critério já não é mais felicidade versus infelicidade, mas vitória versus derrota. Então, o indivíduo tem que vencer, ele tem que provar que ele é alguma coisa, provar para ele mesmo em primeiro lugar, não é para os outros. Pode ter um coeficiente de exibicionismo também, mas o fundamental é ele apropriar-se da sua, tomar posse da sua força, quer dizer, ele se sentir como um sujeito criador de situações que dependem exclusivamente dele. Isso significa que neste período o coeficiente de felicidade ou infelicidade recebido de fora já não é tão importante, porque mesmo os fatores que sejam, que possam deprimi-lo, agora são encarados como desafios que ele tem que vencer. Então, neste período o indivíduo tem que sair vencedor em tudo. Está certo? mas note bem que ele só está tentando provar algo para ele mesmo. Então, o que importa, vamos dizer, a vitória subjetiva é ele conseguir olhar para si mesmo e ter um certo orgulho de si. Ter orgulho de si é importante neste período. muito bem, mas algum dia todos nós saímos da adolescência e temos que fazer algo mais do que provar para nós mesmos o nosso próprio valor. Note, repito, que em cada uma dessas camadas as anteriores se conservam, só que elas agora viram instrumentos para a conquista de um objetivo que as abrange e transcende. então, o indivíduo que está em plena camada quinta, ele está buscando sobretudo a vitória e o sentimento do seu próprio valor, de sua própria capacidade, de sua própria força e nisso se integra. Então, contando de trás para diante, todo o seu mundo emocional passa a ser um fator de vitória ou derrota. Por exemplo, ele percebe que ele tem que ter um certo domínio sobre os seus sentimentos. Ele precisa reprimir certos sentimentos porque senão eles podem atrapalhá-lo na luta para afirmar seu próprio valor. Então, aqueles sentimentos continuam ali, mas ele se integram diferentemente em um outro conjunto superior. Do mesmo modo, tudo o que ele aprendeu com as relações sociais, a linguagem, os signos, etc, etc, tudo isso está lá, mas só agora está organizado em função de um novo objetivo. Muito bem, quando o indivíduo alcançou aquele mínimo indispensável de autoconfiança sem o qual não é possível a sobrevivência no meio social, então ele tem que passar para uma outra camada. E nesta camada o que interessa já não é mais o indivíduo sentir que ele vale alguma coisa, não é mais ele sentir a sua força, mas é ele obter algum resultado real. Então, por exemplo, se você arruma um emprego, não adianta você sentir que você é ótimo, você tem que fazer algo que funcione dentro do conjunto das suas tarefas, então você tem que obter um resultado objetivo, ainda que este resultado objetivo valha pouco para você em termos de autoafirmação, camada 5, ou em termos de felicidade e infelicidade, camada 4, e assim por diante. Então, o domínio da vida prática, das necessidades práticas. Nós podemos dizer que esta sexta camada, a camada eminentemente contábil, com tudo que interessa, vamos dizer, é o crédito superar o débito. De algum resultado você tem que obter, tá certo? Então, evidentemente, nesse período você tem preocupação com, vamos dizer, com horários, com a distribuição das suas energias, isso você sabe que, por exemplo, você não pode ter período de descanso ou repouso conforme o exclusivo critério do seu bem-estar físico, mas é necessário que o seu repouso, o seu esforço se encaixem dentro de um, vamos dizer, de uma máquina, de uma engrenagem que, visa objetivos que não são os seus, tá certo? Mas, o que você tem que fazer funcionar da, da, da melhor maneira possível, tá certo? Eu me lembro, por exemplo, quando eu tinha 17 anos, é, que eu precisava urgentemente trabalhar, eu tinha tido alguma experiência trabalhando em escritório, mas estava achando muito ruim, e, eu me lembro que eu fui trabalhar no jornalismo por um único motivo, porque naquela época a lei determinava um período de 5 horas para o trabalho jornalístico, e, eu achei para isso aqui uma maravilha, porque eu precisei de tempo sobrante para estudar, e fui para o jornalismo exclusivamente por causa das 5 horas, né, quando mais tarde modificaram e todos os jornais começaram a usar o período de 8 horas, perdeu a graça, o negócio, então não era mais vantajoso para mim, então, quer dizer, que eu não escolhi aquilo porque eu ia ter alguma autossatisfação, ou porque eu ia provar a minha própria capacidade, não, a capacidade já estava aprovada, eu me lembro que quando eu sentei para fazer o primeiro teste no jornalismo, eu sabia que eu sabia português melhor do que toda aquela relação junto, então aquilo ia ser moleza, minha capacidade estava demonstrada, meu problema não era este, não era eu provar para mim mesmo a capacidade, eu tinha que escrever alguma coisa que servisse para eles, o critério é completamente diferente, então, por exemplo, os critérios de exigência, ele me lembra que os critérios de exigência de matéria de linguagem no jornalismo eram muito inferiores aos meus, mas, isso quer dizer que eu tinha que dobrar os meus critérios de exigência e atender aos deles, porque os meus abrangiam certas exigências que para uma redação jornalística nem existiam, se tornaram invisíveis, quer dizer, eu escrevi essa coisa com altos méritos literários, seriam totalmente invisíveis para aquelas pessoas, eles queriam saber, só que atendesse este, este, este critério que era do jornal, então, foi uma espécie de desaprendizado, eu tive, inclusive, que baixar o meu autoconceito para poder me adaptar àquela coisa e obter o que? Aquela negócio maravilhoso que era um salário no fim do mês, como eu tinha trabalhado de office boy antes, então, quando me disseram, eu fiz o teste no jornal, passei, quando me disseram o meu salário, eu quase caí de costas, e disse, fiquei milionário, era um negócio, era assim, dez vezes mais, dez vezes mais e com três horas de trabalho a menos, quer dizer, era o paraíso, então, naquele ponto, tinha dado tudo certo e o meu esquema organizacional estava funcionando perfeitamente bem naquela etapa da minha vida. nesse período, então, você se adapta a exigências externas, mas visando a um resultado que vai te beneficiar, não psicologicamente, quer dizer, o benefício que você procura não é psicológico, psicologicamente, pode até haver um malefício nisso aí, não é? Mas, você fez uma troca, você entrou num comércio, quer dizer, eu sacrifico um pouco da minha autoimagem, um pouco do meu tempo, um pouco da minha felicidade, para obter um rendimento no fim do mês ou no fim do ano, sei lá, mas é algum objetivo prático, claro que não se aplica somente a vida econômica estricto o senso, quer dizer, em vários domínios da vida, você aprende a ter um senso prático sem o qual você não pode sobreviver como uma pessoa adulta na sociedade, né? Então, bom, depois que você já teve esse domínio, você percebe que você está convivendo com outras pessoas que também estão buscando os mesmos objetivos, as mesmas vantagens, e que não consideram você ser uma pessoa superior a elas, que coisa incrível, é pela primeira vez que você descobre, que você não é a única pessoa que tem objetivos, né? E que os outros não dão muita importância a você, cada um deles tem os seus objetivos, os seus desejos, tem o seu esquema organizacional, no qual ele não vai permitir que você interfira de maneira alguma, não é isso? Então, por exemplo, se você está muito ocupado, está doente, não pode fazer um determinado trabalho, você quer que alguém faça no seu lugar, nem sempre você vai encontrar quem faça, porque os outros também estão ocupados, e eles estão ocupados principalmente com os seus próprios objetivos, se você percebe, começa a olhar em volta e ver, peraí, aqui cada um tem os seus próprios objetivos e nenhum deles considera, por incrível que pareça, nenhum deles considera que os meus objetivos são mais importantes, não é isso? Então, você entra em uma outra esfera no qual, vamos dizer, o equilíbrio de direitos e deveres é a coisa fundamental, ou seja, não é apenas a organização da sua vida que interessa, não é apenas o encaixe da sua vida dentro de uma engrenagem maior que rende alguma coisa para você, está certo? mas é o encaixe do seu projeto e da sua organização pessoal numa infinidade de relações com outras pessoas que tem cada uma o seu objetivo e que cada uma se considera como você mesmo, o centro do universo. Então, aí você desenvolve o senso daquilo que hoje se chama cidadania. Cidadania é saber que você tem direitos e deveres limitados, ambos limitados e que os outros também têm. esse senso dos direitos e deveres ele pode ele chega a você não sob a forma abstrata de um código civil ou de um código penal nem sob a forma dos dez mandamentos nem sob a forma de nenhuma filosofia política abstrata mas ele chega sob a forma do código de lealdade vigente no lugar onde você está. então, por exemplo, eu me lembro que um dos primeiros códigos que eu aprendi ainda dentro do jornalismo foi que havia uma conspiração geral para todo mundo trabalhar menos e ganhar mais. então, todo e qualquer serviço devia ser feito na base do mínimo indispensável e os méritos e os méritos de cada um deveriam ser maximizados perante a empresa então, todos conspiravam juntos então, não era uma coisa individual todos conspiravam para trabalhar o mínimo e ganhar o máximo nesse sentido por exemplo, você ludibriar a empresa que você trabalhava era um dever podendo ludibriar nós temos que ludibriar por exemplo nos jornais quando nós saímos para fazer reportagem às vezes saímos por uma viagem então era assim era um mandamento divino que tudo tinha que ser superfaturado não isso eu estou falando sério por exemplo você viajou até Sorocaba você vai fazer como se tivesse viajado até o Amazonas tá certo então a tarifa do ônibus do avião seria mais cara do hotel seria mais cara tudo seria superfaturado e ia sobrar sempre o dinheiro no seu bolso isso era regra áurea e se você apresentasse contas muito precisas e realistas os seus colegas iam ficar revoltados contra você porque você estava boicotando o superfaturamento deles então essa era uma regra adaptar-se a esta regra implica então uma ambiguidade você tem uma regra para lidar com os colegas outra para você lidar com a empresa tá certo e a empresa é considerada apenas um malefício temporário que você teve que suportar não é isso no entanto também havia outra regra as pessoas que aos olhos né do chefe ou do patrão pareciam mais identificadas com as finalidades da empresa subiam e os outros ficavam embaixo então chega um momento na vida que você tinha que optar eu seria aqui um bom colega dos meus colegas e ficaria embaixo com todos eles no fim de semana nós estaríamos num bar para tomar cerveja e falar mal dos outros e lamentar a nossa porca vida ou eu voltarei as costas dos seus colegas e voltarei para o patrão para o chefe ou seja eu vou me comportar na linha horizontal ou na vertical então se eu subir um pouco na vida todos os meus colegas vão me odiar vão falar muito mal de mim mas a empresa estará satisfeita e eu terei uma perspectiva melhor então estas regras você vai ter que aprender tá certo elas não se não não visam mais apenas a produzir um rendimento para você tá certo mas visam a obter para você o apoio da comunidade você tem que ter um lugar na comunidade você tem que ter respeitado tem que ser gostado amado se possível tá certo tem que agradar as pessoas e tem que ser justo com elas de acordo com o padrão de justiça que está vigente ali no lugar esse padrão de justiça julgado depois filosoficamente desde uma distância maior pode parecer uma verdadeira monstruosidade como a mim me parece a respeito disso leiam o Alexandre Zinobiev The Reality of Communism e vocês verão o conjunto desses códigos totalmente predatórios que você tem que obedecer para você ser aceito ou pelo seu grupo ou pela sua empresa etc 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 então nesse momento nessa fase quando você está nessa camada que é a sétima o acerto ou desacerto dos vários códigos não interessa ainda objetivamente o que interessa é você aprender os códigos e saber praticá-los e evidentemente a opinião do grupo se torna uma coisa extremamente importante para você porque o seu futuro depende disso para você abrir caminho na sociedade você vai precisar ser aceito por algumas pessoas por exemplo vamos colocar dentro desse exemplo que eu estou dando que era o mais comum no jornalismo era a regra mais disseminada no jornalismo se você subisse na base de agradar aos seus superiores e voltar às costas aos seus colegas bom você subia mas se você perdesse totalmente a lealdade dos colegas você não ia ter poder de comando sobre eles então quer dizer que as pessoas que subiam no jornalismo tinham que ser de uma engenhosidade fora do comum porque eles tinham que ao mesmo tempo agradar os chefes agradar os superiores mas não perder completamente o elo de cumplicidade com os antigos colegas é claro que raríssimo que se eu me lembro raríssimas pessoas conseguiam esse ponto de equilíbrio alguns subiam e eram odiados então quer dizer quando as pessoas obedeciam obedeciam de má vontade e estavam continuamente buscando puxar o seu tapete e substituí-lo por outro que os representasse então basta isso para você ver que a atmosfera nesses lugares era assim era irrespirável havia um senso de ameaça por toda a parte eu me lembro que até havia um personagem mítico que se chamava no jornalismo brasileiro chamava-se o passaralho e de vez em quando o passaralho descia sobre a redação e 10 ou 15 pessoas perdiam o emprego todo mundo vivia no constante temor do passaralho embora ele raramente descesse eu acredito que isso era mais ou menos assim um pouco por toda a parte depois o que eu observei por exemplo meio universitário era a mesma coisa e empresas privadas um pouco menos no mundo da indústria um pouco menos mas também tinha a mesma coisa então absorvendo esses códigos você se torna o que? uma pessoa igual às outras você se torna um cidadão com seus direitos e deveres e tendo a sua posição reconhecida e você tem o mínimo de apoio da comunidade sem a qual você não pode não pode viver claro que pode-se introduzir já aí uma pequena preocupação contra a justiça ou injustiça objetivas da sua conduta mas esta preocupação ela pode estar presente mas ela não é o centro das atenções quer dizer você está tendo mais trabalho para você se adaptar e aprender os códigos do meio do que você julgá-los evidentemente então você é praticamente um homem maduro mas falta uma coisa para você ser um homem maduro quer dizer você lembrar que você fez tudo isso e depois de conquistado uma certa posição social você ser capaz de examinar tudo isso agora criticamente e pensar o que eu fiz na minha vida isso é justo é injusto é isso que eu quero não é isso que eu quero eu sou um fracasso um sucesso etc etc então este autoexame recoloca você no plano da história como você estava na quarta camada mas agora já não apenas no sentido de encontrar e definir objetos que simbolizem para você a felicidade e a infelicidade mas sim no sentido de saber o que você fez pela sua própria felicidade e o que você fez pela sua própria infelicidade e em encarar-se a si mesmo pela primeira vez como sujeito dos seus atos tá certo então só quando você está nesse ponto ele diz bom, aí é um homem maduro quer dizer é aquele que já não é apenas um cidadão mas ele é alguém então ele tem uma consciência de si ele é capaz de julgar-se a si mesmo isso é extremamente difícil notem bem que quando eu repasso mentalmente a minha experiência de ter vivido no Brasil durante tanto tempo eu vi 58 anos nesse país eu vi o seguinte a maior parte das pessoas que eu conheci tinha parado na camada 4 ou seja não tinham chegado sequer a ter o teste decisivo da sua capacidade fugiam do teste buscavam proteção então de certo modo incruavam e não alcançavam fazer o desenvolvimento humano que é próprio da espécie tudo que eu estou dizendo é próprio da espécie humana os animais não tem isso por exemplo os códigos de convivência todos o animal aprende em um dia porque são muito simples você obedece mais forte fica quieto não há mais nada para aprender depois disso então por exemplo vendo ali eu não ouvi um documentário sobre lobos e você via que o o lobo-chefe o lobo mais forte ele quando conversava com os outros ele mantinha o rabo elevado e o outro baixava o rabo então já é um código não sabe se o que está do rabo levantado é o cara que manda ou você vai lá dar um cacete nele e obriga ele baixar o rabo ou você baixa o seu e fica quieto esses códigos são muito simples e é é desconhecido no reino animal qualquer longo aprendizado de tentativa e erro eles definitivamente não aprendem isso por tentativa e erro esse negócio já está no código genético e acho que basta uma experiência para ele já saber para o resto da vida agora no ser humano não esse negócio é enormemente complicado mesmo porque você vai conviver com muito mais membros da sua própria espécie do que qualquer animal jamais fará não só diretamente mas imagina todas as pessoas que você encontrou ao longo da vida toda a imensa variedade de relações que você teve com elas e mais aquelas que influenciaram a sua vida à distância como por exemplo o presidente que assinou um decreto e mudou a sua vida econômica ou pessoas que você viu na televisão no cinema etc então é uma multidão de gente que nenhum nenhum bicho tem jamais acesso a isso então até quantitativamente a situação é mais complicada mas tudo isso que eu estou dizendo vamos dizer é próprio do ser humano é próprio dele atravessar todas essas etapas então mas uma coisa característica é a seguinte para quem está numa camada os objetivos das seguintes são incompreensíveis se você pega um bebê que está em plena segunda camada e que tudo para ele no mundo em torno é objeto portanto como sujeito só existe ele então ele tenta dominar fisicamente as coisas por exemplo forçando o brinquedo a fazer o que ele quer ou forçando o cachorrinho a fazer o que ele quer eu me lembro que um dos meus filhos tinha um cachorro e quando ele discutia com o cachorro de vez em quando ele mordia o cachorro é verdade o cachorro não entendia direito aquilo e duvido que o cachorro passasse a obedecê-lo mais por causa disso então a segunda camada é a camada de você forçar a natureza tudo que você está forçando isso significa que a etapa seguinte que é uma etapa de intercomunicação e de negociação é inimaginável para você e isso quer dizer que qualquer sinal que venha de uma das camadas superiores será interpretado pelo indivíduo dentro da própria camada que ele está é isso por exemplo eu vejo muitos pais tentando dar explicações né a criança que está em plena segunda camada não você não pode fazer isso por causa disso mais daquilo mais daquilo mais daquilo a criança interpreta isso como uma imposição de força física mediante o tédio pensa assim esse desgraçado me obriga a ficar aqui quieto ouvindo essa coisa toda ele não está entendendo uma palavra do que o outro está falando mas ele está obrigado a ficar quieto você paralisou o sujeito né é assim que ele vai entender e quando eu digo para mães e pais não explique nada para uma criança pequena dê uma ordem e está acabado né e se ele não quiser obedecer você faz um olhar assassino é simples eu demonstrei isso a minha filha Inês veio com a minha netinha a Tetê e a Tetê de vez em quando fazia um um show de ranhetice e a Inês ficava desesperada e falava eu te ensinava técnica daí quando ela começou a ranhetice eu olhava fazia um olhar assassino ela parava na mesma hora as vezes ficava olhava assim a chupeta caia da boca e obedecia imediatamente agora não usava uma palavra porque as palavras seriam você pode amedrontar a criança claro mas forçá-la a entender o que você quer dizer você não pode isso é impossível então eu vejo que nessa idade por exemplo as crianças obedecem facilmente uma ordem quando a ordem é simples e dada com energia mas você dar uma bronca é totalmente inútil porque ela vai entender a bronca como uma imposição de força física e não como uma negociação a criança pequena nunca sabe porque você está dando a bronca ela sabe apenas que você está dando agora o porquê depende da terceira camada depende de linguagem depende de negociação depende de significações então do mesmo modo que a criança aceita a ordem ela não aceita bronca não aceita explicação só serve para enervar e deixar a criança mais mais rebelde ainda do mesmo modo quando uma criança está em plena conquista da sua rede imediata de relações todo o mundo vamos dizer das emoções pessoais é incompreensível é por isso que a pessoa nota que adolescentes parecem insensíveis parecem cruéis porque agora estão num mundo de jogo terceira camada é eminentemente jogo é interação é é troca e vamos dizer a descoberta desse instrumento maravilhoso de ação que é a linguagem quer dizer nós podemos obter o que nós queremos através da linguagem então isto ocupa de tal modo a mente dele que seria impossível você imaginar que o que ele está fazendo pode por exemplo magoar uma outra pessoa você não vai conseguir explicar para um sujeito desse o que é magoar ele não vai entender então em cada uma das camadas a temática da camada seguinte é incompreensível é invisível e para vocês verem como é a como é pobre a situação da sociedade em que vocês vivem observem em torno e vejam a multidão de pessoas incapazes que querem ser felizes e que contam com os outros com a proteção dos outros para isto que vivem buscando uma atenção buscando um carinho buscando um espacinho para elas mas que não são capazes de fazer nada e não tentam ser capazes pessoas que fogem de desafios da vida ou seja não chegaram nem nesse ponto ainda nem quinta camada isso é uma tragédia muito bem é só na oitava camada que está lidando com o homem adulto quer dizer com o homem que sabe que o tecido das obrigações sociais dele não é tudo que existe para além disso uma dimensão do sentido da vida uma dimensão da moralidade a dimensão da consciência moral do certo e do errado e assim por diante não que antes ele não soubesse o certo e o errado mas é só quando ele chega neste ponto que ele interioriza efetivamente a questão do certo e do errado então vamos dizer que para qualquer pessoa que esteja na sétima sexta quinta etc o certo e errado são elementos do mundo exterior se você está na segunda camada é uma força física que está se impondo a você você deixa de fazer o errado porque senão seu pai vai encher você de porrada e só por isto se você está na terceira é um elemento de jogo é quando o sujeito aprende por exemplo que ele pode se fingir de bonzinho não é isto então que ele pode fazer uma coisa mas fingir que está fazendo outra não que ele não pudesse fazer isso antes mas ali ele adquire o domínio se está vamos dizer na quarta camada tudo para ele vamos dizer é uma questão de felicidade ou infelicidade como você está se sentindo então o que o bem para ele é aquilo que ele ama é aquilo que ele faz sentir-se bem e assim por diante na quinta camada o que é o bem aquilo que lhe dá vitória aquilo que reforça o seu ego e aquilo que deprime parece um inimigo o demônio e assim por diante mas é só quando você chega na oitava que o problema do bem e do mal começa a existir para você efetivamente então a oitava camada é uma crise crise onde você pode verificar que você falhou o sentido da vida que sua vida não tem sentido nenhum onde você pode se arrepender dos seus pecados onde você pode tentar remanejar o conjunto em geral os seres humanos adultos param por aí mas alguns criam uma nova camada onde todos aqueles aquelas perplexidades aquelas contradições aquelas dificuldades que ele observou na sua própria ao revir a sua própria vida ele descobre que eles são componentes por assim dizer estruturais da vida humana que todos os seres humanos tiveram as mesmas dúvidas de algum modo e os mesmos sofrimentos e ele aprende que não são problemas só seus são problemas da humanidade ele aprende isso aqui através da cultura lendo informando e vendo milhares de exemplos de outras vidas interessando-se por vidas que se passaram cem anos atrás duzentos anos quinhentos anos atrás como se fosse a vida dele mesmo então isso quer dizer que o padrão de humanidade dele se amplia formidavelmente para abranger milhões de pessoas que ele nunca vai conhecer que já existiram ou que não existiram que são pessoas somente imaginárias mas que através desse esforço de absorção da experiência humana universal ele se não encontra uma solução para aqueles dramas pessoais dele ele encontra uma nova razão de viver e é isso que eu chamo vamos dizer a personalidade intelectual você adquire uma personalidade intelectual quando tudo 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 o que lhe acontece já não é vivenciado apenas como problema pessoal seu mas como exemplo símbolo ou sugestão de problemas enormemente maiores que talvez não tenham solução mas que pensar neles e dedicar um tempo a eles é vamos dizer uma das grandes finalidades da vida humana então não é preciso dizer que se você não chega a ter uma personalidade intelectual você não acompanha este curso ainda que você seja um gênio porque aí não é a questão da inteligência não é a questão do QI é uma questão da consistência existencial do indivíduo então bom existem outras camadas depois dessa mas elas não vêm ao caso no momento tá certo mesmo porque às vezes as pessoas tentam imaginar o que são as camadas seguintes mas é apenas uma curiosidade intelectual o que interessa não é você examinar as camadas seguintes mas examinar a seguinte é você saber onde você está então quando eu convoco as pessoas para este curso eu estou tentando atender uma necessidade que é referente a nona camada a personalidade intelectual portanto não estou aqui vamos dizer para resolver problemas pessoais não estou para lhe dar felicidade nem alívio nem para lhe ensinar o sentido da vida mas eu estou dando instrumentos para que você cumpra as finalidades que são inerentes a nona camada na personalidade ou seja este curso é para intelectuais acontece que no Brasil na sociedade brasileira a função intelectual está muito mal definida ela não é clara para o distinto público e a por não ser clara para o distinto público acontece aberrações como essa de dar o prêmio Jambuti para Chico Guarque de Holanda que é indivíduo cuja consistência intelectual é absolutamente nula e Maria Retaquel então nem se fala quer dizer a totalidade da obra de Maria Retaquel consiste em reclamar do sexo masculino ponto final não é nada mais quer dizer uma coisa de uma pobreza tão grande que nem se entende como isso possa entrar num concurso mas é preciso dar o prêmio a esses dois porque não há mais não há mais escritores não se produziu absolutamente nada de bom nos últimos digamos vinte ou trinta anos então não há concorrente peraí a imagem aqui subiu apareceu do meu então como você vai desenvolver uma personalidade intelectual no lugar de não há pessoas que expedem isso então você vai ter que olhar para o exterior agora agora você pode também olhar para mim é claro que eu tenho uma personalidade intelectual é claro que na minha vida eu praticamente não tenho assuntos pessoais a resolver praticamente não tenho tudo 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 que me acontece é amostra é sinal de alguma coisa na qual eu devo pensar e ao pensar naquilo eu devo pensar usando todo o material e todos os recursos que eu adquiri ao longo de cinquenta anos de estudo tá certo então eu quero chegar a uma compreensão efetiva e eu não me incomodo de que pessoalmente eu continue sofrendo este ou aquele problema porque eu não estou mais buscando minha felicidade o eixo já passou para outro lugar ou seja eu entendi que a felicidade é um resultado mais ou menos acidental tá certo felicidade como o prazer dizia santo Tomás aqui no prazer é um efeito lateral resultante de uma coisa que deu certo ele não é um objetivo ele nunca é um objetivo afinal de contas o prazer é um termo abstrato que designa né uma constelação de sentimentos que pode diferir muito de uma pessoa para outra então o prazer é evanescente demais para você poder buscá-lo você vai ter que buscar alguma coisa concreta né então por exemplo o que que é o prazer gastronômico você pode comer prazer gastronômico você não pode você vai ter que comer alguma coisa concreta né e esta coisa pode lhe dar prazer ou desprazer então só Tomás aqui não tem toda razão você comeu aquilo funcionou então você diz que tem prazer tá certo então o prazer é o nome que você dá ao efeito lateral subjetivo de alguma coisa felicidade é também a mesma coisa então buscar a felicidade é a coisa mais inútil do mundo porque você nunca sabe o que que vai deixar você feliz ou não mas é certo que algumas coisas te deixam feliz e outras te deixam infeliz então são essas coisas que você vai ter que buscar o nosso esforço se diz sempre a fazer alguma coisa conquistar algo e não a um treco abstrato chamado felicidade então isso aí eu já entendi faz tempo buscar a felicidade e fazer buraco na água quando você passa da camada 4 pra quinta ele já entendeu isso se ele buscar a felicidade ele ficará infeliz então é melhor ele buscar o que? a vitória a autoafirmação a força etc aí já passou da busca da felicidade agora o senhor Cristóvão Guar quer botar um artigo na nossa Constituição dizendo que todo brasileiro tem direito a felicidade se ele fizer isto e se der certo então todos nós vamos entrar por requerimento dizendo que nossos direitos constitucionais foram feridos pela vitória da dona Adelma ou certo eu estou muito infeliz porque Dilma ganha a eleição isto então viola os meus direitos constitucionais então você veja que um país onde isto chega a ser discutido é porque todo mundo está na camada 4 então tem uma espécie de visão material da felicidade a felicidade é como uma coisa que pode ser garantida a esta pessoa pela outra pessoa etc então eu ia pedir que vocês examinassem cada um examinasse profundamente a sua biografia e pensasse isso o que que eu estou buscando aqui e se eu estou sugerindo isto é porque eu vejo que frequentemente essas coisas falham porque como os indivíduos não desenvolveram ainda uma personalidade intelectual embora tenham aqui a chance de desenvolvê-la formidavelmente então os objetivos centrais da vida dela não estão na vida intelectual embora ela esteja participando da vida intelectual materialmente então isso é um grande problema quando você está efetivamente numa camada mas a sua existência social real está vinculando você a uma camada seguinte e aí isso aí é gerador de infinitos equívocos você imagina por exemplo um indivíduo que esteja em plena camada quinta e que ele arruma um emprego ele está num meio profissional está certo onde tudo já funciona de acordo com as regras dos inovados quer dizer o direito e os deveres os direitos e os deveres recíprocos dos membros de uma comunidade arranjados de modo que cada um atenda aos seus interesses da melhor maneira possível sem pisar no do outro o indivíduo que está afim de autoafirmação ele destrói a harmonia desto e ele pode ser rejeitado pelo meio e ele não saberá porque ele foi rejeitado ele vai interpretar isso em termos de camada quinta isso é perdi e como tudo o que interessa para ele demonstrar sua força a demonstração da sua fraqueza é absolutamente intolerável é a total infelicidade então ele vai tentar de novo e de novo e de novo e de novo e o desajuste ficará cada vez mais profundo é isso que se denomina um chato o que é um chato um chato é o sujeito de uma camada anterior que está colocado numa situação que exige a conduta de uma camada seguinte o cara está completamente deslocado e que só atrapalha então no Brasil ser um intelectual é uma coisa que dá um prestígio embora não haja intelectuais é uma coisa fantástica quer dizer ninguém está cumprindo as finalidades da vida intelectual mas ele fingir que cumpre de algum modo dá um prestígio e isto torna a condição de intelectual uma coisa que ao mesmo tempo desejada invejada desprezada e odiada tudo isto ao mesmo tempo quer dizer um complexo de sentimentos absolutamente incongruentes que fica imantado em torno de uma determinada função social e quando o indivíduo pensa assim ah eu vou ser um intelectual quando eu crescer ele já começa todos esses sentimentos com relação a ele mesmo então uma solução que muitas pessoas encontram para isso é dizer não eu não quero ser um intelectual eu quero apenas levar a minha vida etc e quero me aperfeiçoar e alcançar o que? a salvação da minha alma se eu ainda entrou nisto eu digo você já tem ali vamos dizer um trabalhador a menos e um canalha a mais porque nestas condições você verá a adesão a finalidade religiosa é absolutamente falsa sempre e você verá isso sobretudo no discurso das pessoas que estarão cheios de citações bíblicas tudo será feito em nome do senhor as pessoas cumprimentarão você in yeso et maria etc usando toda uma linguagem eclesiástica ou episcopal cardinalícia para arrogar-se importância e inibir o interlocutor de modo que o interlocutor sinta que não ele está falando em nome da santa madre igreja eu não posso discutir com ele isso no Brasil virou epidêmico entre esse pessoal liberal conservador entre antipetistas em geral isto é epidêmico no Brasil veja que eu só invoco o senhor no meu programa de errado para que proteja as pessoas contra mim é a única vez que eu invoco eu não fico fazendo toda hora prece em nome do senhor não faço isso eu só peço aquela ajuda ali porque eu realmente preciso eu sei que eu vou estar falando antes de uma hora vou falar coisas horríveis das pessoas eu sei que a gente se excede realmente então eu não quero cometer injustiça então eu peço que Deus me fiscalize para eu não passar do limite é o único momento que vocês me estrem fazendo isso agora ou seja invocar o nome de Deus em vão virou mandamento obrigatório no Brasil para todo esse pessoal eles acham que eles botando ali o nome de Jesus Maria etc vai certificar o que eles estão falando ora meu filho antes de você aprender a falar em nome de Jesus você aprendeu a falar em seu próprio nome e bom antes da camada 8 você não fala nada em seu próprio nome você só tem uma voz própria uma voz personalizada quando você tomou posse da sua vida inteira como problema quando você é capaz de meditar sobre tudo que você fez e viu que você pode ser um fracasso ou que você pode ter traído tudo ou seja enquanto você não tem uma espécie de crise de maturidade você não tem voz nenhuma meu filho você não fala sequer em seu próprio nome você apenas repete o que você ouviu ou o que lhe parece conveniente dentro da regra do jogo então como é que pessoas assim estão toda hora cheias com o nome de Deus na boca meu Deus do céu isso é um sinal de subdesenvolvimento mental e espiritual enorme porque essas pessoas estão blasfemando o tempo todo e não percebem para que você acha que um dos 10 mandamentos é esse se você não usar o nome de Deus em vão porque você não tem nenhum direito de atribuir a Deus aquilo que você está falando nenhum direito de fazer isto você fala mal estupidez e mete lá o carimbo de Jesus Cristo e não percebe que está ofendendo então claro que além de falar em nome de Jesus Cristo você pode falar em nome de inúmeras outras coisas você pode falar em nome do povo brasileiro você pode falar em nome dos humilhados e ofendidos você pode falar em nome de uma classe social etc só que todas essas representações são falsas eu lhes digo eu estou com 63 anos eu nunca consegui falar em nome de coisa nenhuma exceto este que você fala porque esta medida eu sempre tive eu falei olha eu sei que isso aqui não é opinião de ninguém eu não tenho autoridade nenhuma para dizer isso a não ser meu próprio testemunho nada garante o que eu estou falando remontando aqui uma coisa que eu comentei uns programas atrás eu falei das pessoas que ficam julgando o conteúdo que a gente está dizendo aqui em nome de algo que elas acham que é a doutrina da igreja estão cometendo exatamente este este erro eu não estou aqui enunciando nenhuma doutrina da igreja eu estou apenas depondo algumas coisas que eu vi que eu entendi na medida que vi e entendi e não pretendo que isso tenha nenhuma validade dogmática portanto nada do que eu digo pode ser conferido com a doutrina da igreja principalmente nós enquanto estudiosos de filosofia assumimos o compromisso de Santo Tomás de Aquino que embora Santo Tomás de Aquino escrevesse obras de teologia baseadas nas escrituras ele também escreveu várias obras de filosofia onde o compromisso era jamais tomar os dogmas da igreja como premissa nunca tem que raciocinar a partir do fato da experiência e dos princípios da razão e só então é isso que nós estamos fazendo será que é tão difícil entender isso no Brasil de hoje sim porque você tem milhares de pessoas que estão amedrontadas que estão na camada 4 estão buscando uma proteção um guarda-chuva e crê encontrá-lo na Santa Amada Igreja olha não é uma maravilha um idiota covarde de repente tem um imenso guarda-chuva em cima dele que o protege contra todos os males e o protege contra o erro contra a heresia e dá então a chancela de Nosso Senhor Jesus Cristo a tudo aquilo que ele está falando então quando eu olho essas coisas eu vejo assim eu olho isso eu fui consternado porque é um sinal de miséria humana e nós aqui neste curso nós não podemos nos permitir isso jamais nunca na vida então eu estou pedindo encarecidamente a todos os alunos e ouvintes porque tem pessoas que veem hoje um pedacinho não falem nada em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo falem seu próprio nome agora só diga em nome dele aquilo que ele mesmo disse quer dizer se você está citando uma frase do evangelho ah sim em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo quando você vai rezar você reza em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo o que você fala em seguida da sua própria distinta opinião não você fala as frases do Pai Nosso da Maria então aí sim agora criar essa aparência de autoridade espiritual vamos dizer para proteger uma imensa covardia de um sujeito que tem 30, 40, 50 anos e que está lá como um adolescente buscando proteção é uma coisa muito feia não estou dizendo que ninguém em particular fez isso eu sei quem fez mas as vezes as pessoas até reclamam disso eu as vezes dou aula para o pior aluno por um motivo muito simples as vezes as pessoas se irritam não porque você fica falando isso para pessoas atrasadas faz a gente perder tempo nunca perder tempo você recordar certas coisas mas se você amarrar dois burros um no outro para correr qual vai ser a velocidade da dupla a do mais lento de certo o mais lento é a capacidade de atrasar o mais rápido mas o mais rápido não pode arrastar o outro então assim o cara que está entendendo menos é aquele que tem que receber mais explicações e aqueles que já sabem disso vão sair reforçados nessa coisa então é sempre bom repetir isso então eu queria pedir a vocês que relessem nós até colocamos online estamos online no Serti Ange o capítulo 1 e o 2 do livro do Serti Ange a vida intelectual aquilo é absolutamente indispensável o padre Serti Ange coloca ali que o exercício da vida intelectual ele é feito das virtudes de determinadas virtudes a capacidade de você conhecer as coisas com acerto a capacidade de você descobrir a verdade faz parte da virtude não é uma questão de QI não existe esse negócio de inteligência vamos dizer como se fosse um instrumento que você domina a sua inteligência meu filho é função do seu amor pela verdade e exclusivamente disto então a única e principal qualidade que você precisa ter para você fazer este curso é isto você ter amor à verdade e ter amor à verdade em primeiro lugar querer conhecer a verdade sobre você mesmo no sentido que isto tem quando você alcança a camada 8 ou seja você é uma pessoa que sabe da sua insuficiência você sabe que tem você tem problemas e defeitos que você ao longo de toda a sua vida não conseguiu vencer e não vai conseguir vencer nunca porque essa história de fingir virtudes e praticar virtudes isso é uma coisa muito feia está certo a própria expressão praticar virtudes é completamente errada porque virtude é uma força e essa força é Deus que dá às vezes ele dá então a virtude pode também se tornar um hábito o que é hábito? é algo que você tem e você tem pela prática repetida então aquilo se incorpora em você e você esquece que tem aquilo então são essas virtudes que você nem sabe que tem essas são as que interessam quer dizer aquilo que já se tornou normal para você mas eu estava conversando com o meu filho Pedro e ele me disse o seguinte foi depois de mudar para os Estados Unidos que eu fiquei sabendo o que é um amigo no Brasil eu não sabia então encontrar por exemplo pessoas leais que amam você que querem o teu bem que querem que você vá para frente eu digo nunca tinha acontecido isso no Brasil todos os meus amigos e uns puxando o tapete dos outros isso era o normal puxando o tapete deprimindo o outro fazendo aquele tipo de gozação sarcástica que é sádica que você sabe que vai ferir o outro e você faz porque vai ferir o outro isso era o normal então pergunto eu de todas as pessoas que passaram pelo meu curso com quantas eu posso ter esse tipo de relação por exemplo minha mulher está aqui presente me conhece há 30 anos ela sabe que qualquer pessoa que me peça ajuda eu nunca digo não eu não quero saber se o sujeito é bandido se ele é desonesto se ele é... nunca 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 então assim isso aí eu digo essa virtude eu realmente tenho porque ela se tornou natural em mim não é uma coisa que eu faço que eu quero fazer é o fato que eu não sei fazer outra coisa ah, mas o sujeito vai te enganar eu falo não tem importância que se ele me enganar o erro é dele não o meu e se me enganar uma vez duas vezes três vezes na terceira eu digo adeus porque já fiquei com medo não posso conviver com esse cara que ele vai me dar prejuízo para quantos de vocês essas atitudes são normais ou por exemplo o perdão quantos examine você e veja se você tem o instinto do perdão se quando alguém lhe faz alguma coisa ruim se o seu primeiro impulso é perdoar ou é buscar uma vingança e dar uma bela justificativa moral para aquilo outro critério quando é que você acha que você deve entrar numa briga quando você acha que você tem direito de ficar com raiva e por exemplo bater numa pessoa ou denunciá-la publicamente então eu vou dar um critério que eu acho que sim para todas as pessoas que tem uma personalidade intelectual obrigatória você só tem o direito de entrar numa briga se ela tiver uma importância moral objetiva não para você mas como exemplo para a humanidade em geral se você não encara as coisas desta maneira então você está com critério de outra camada por exemplo eu sincero com toda sinceridade digo de coração eu não acho que me ofender seja pecado nem me prejudicar existe algum mandamento que diz assim não prejudicarás o Olavo não não tem então em princípio eu não acho bom que as pessoas façam isso agora em certos casos a conduta do indivíduo está servindo de mau exemplo está deseducando os outros e está prejudicando ela mesmo então daí nós temos que entrar isso para mim já se tornou uma coisa óbvia e eu teria a presunção de transmitir isso a todos dos meus alunos porque se nós não aprendermos isto nós não alcançaremos a grandeza suficiente para ter uma camada intelectual para desenvolver uma camada uma personalidade intelectual e poder atuar publicamente de maneira que seja boa e útil isso quer dizer que por exemplo ofensas pessoais uma pessoa de nível intelectual nunca se enfesa muito com ofensas pessoais por quê? porque ela está ocupada com outra coisa as verdadeiras ofensas por exemplo esta situação intelectual do Brasil me ofende profundamente o total desrespeito que eles têm pelo conhecimento pela alta cultura no Brasil me ofende profundamente agora me xingar xingar o Olavo eu falo bom você xingou o Olavo só o Olavo vai ser prejudicado não prejudicar como ninguém agora se nisto entra um elemento de despeito ou de desprezo pela alta cultura aí me ofende sem falar daquilo que ofende o próprio Deus e normalmente no Brasil as pessoas que ofendem o próprio Deus elas sempre o fazem em nome de Deus sempre entra lá em nome de Jesus sempre entra três ou quatro invocações bíblicas então o indivíduo às vezes comete o próprio pecado contra o Espírito Santo quer negar uma verdade que ele sabe que é verdade e nesse mesmo momento está lá citando Jesus, Maria etc, etc e não percebe o que está fazendo então pessoas assim meu Deus do céu não tem muito o que conversar conosco não tem nada que aprender comigo então embora eu prefira nesses cursos manter uma atitude vamos dizer descritiva e analítica e nunca exortatória nunca de dizer o que as pessoas devem fazer hoje eu achei que tinha que fazer isso que era uma obrigação porque à medida que a gente vai transmitindo novos materiais novas informações abrindo acesso a ideias a autores a fatos a inteligência da pessoa está sendo estimulada mas vamos dizer a inteligência sem a devida base emocional moral é um problema é um problema porque ela vira sempre um fingimento quer dizer o indivíduo está exercendo funções da camada intelectual mas em função de motivações menores motivações das camadas anteriores por exemplo se você pegar pessoas importantes na política nacional em que camada você acha que está o Lula indiscutivelmente na camada 6 ele sabe fazer as coisas ele sabe obter a vantagem ele sabe obter um resultado quanto vamos dizer aos códigos morais códigos de cidadania que ele segue você veja aquele caso do menino do MEP e você vê a lealdade que ele tem com os seus próprios companheiros ele só tem a lealdade na medida do interesse próprio então quando o homem desse usa a palavra cidadania é claro que a palavra é vazia é apenas um emblema é um enfeite é um adorno que ele está usando para se fazer de importante quando usa a palavra ética é a mesma coisa então você sabe que estas palavras não tem sentido substantivo na boca de uma pessoa dessa não é isso? quanto a dona Dilma Rousseff eu duvido que ela tenha alcançado a cesta porque eu nunca vi ela fazer nada que funcionasse o Lula fez várias coisas que funcionam para começar o próprio PT Foro São Paulo então são estas as pessoas que estão mandando agora vocês imaginam os formadores de opinião leiam as colunas de jornal 80% é constituído de fingir importância fingir uma importância que não tem pessoas que escrevem num tom que está infinitamente acima delas que tentam às vezes fingir uma impessoalidade acadêmica a impessoalidade acadêmica é uma coisa terrível você imagina um sujeito que está em plena camada 4 ou 5 que entra numa universidade e que ele aprende a escrever como sociólogo ou cientista político onde você tem uma série imensa de termos e de construções feitos para fingir uma distância do problema vocês imaginam que coisa mais feia que sai daí isso a produção acadêmica brasileira é constituída disto quer dizer um fingimento de distanciamento fingimento de seriedade acadêmica por parte de pessoas que tem objetivos ou emocionais ou puramente egolátricos muito inferiores a isso então é claro que não é aí que vocês tem que buscar os seus modelos mas se não houver constantemente um exame um autoexame nesta base se você não perguntar o que eu estou querendo mesmo quer dizer qual é o objetivo dominante que é a chave de todos os meus esforços por trás de todas as minhas alegações então se não houver isto então isso não quer dizer que você não vai ter nenhum aproveitamento intelectual mas você não vai estar cumprindo a finalidade no que você entrou nesse curso eu repito este curso não foi feito para atender nenhuma necessidade pessoal de ninguém mas uma necessidade nacional a necessidade de criar uma geração de intelectuais que possa restaurar a dignidade da vida intelectual no Brasil e o arquiquem foi chamado a isso para qualquer um isso é uma coisa muito honrosa mas que esta coisa honrosa não seja apenas uma camuflagem de algum objetivo menor os seus objetivos menores serão atendidos também quando você passa por uma camada anterior absorvida significa que ela não é mais o foco mas ela está lá dentro isso quer dizer por exemplo um indivíduo que está na quinta camada ele está atendendo o seu desejo de felicidade só que ele já entendeu que a felicidade não pode ser conseguida diretamente que a felicidade passa por um negócio que chama o eu e que o eu tem que valer alguma coisa tem que ocupar um espaço senão está perdido e assim por dentro então isso quer dizer a vida intelectual pode atender todas as oito camadas anteriores desde que ela seja o centro da sua da sua o centro articulador de todos os seus esforços todo mundo está ouvindo? então tem aqui uma primeira pergunta que eu vou pedir para Isabela repetir aqui em voz alta bem alta grite a pergunta Júlson Rocha Júnior boa noite professores estou feliz é a primeira vez que consigo assistir a aula em muito tempo quero perguntar o seguinte talvez não seja necessário responder eu ainda não ler o texto de as duas camadas há algo a se fazer para chegar rapidamente a uma camada de personalidade mais importante ou tudo requer apenas seguir aquilo que as circunstâncias daquela camada impõem? muito bem então a pergunta é se há algo a fazer para você apressar ou provocar a passar de uma camada a outra claro que existe se não existisse eu nem daria este curso porque evidentemente eu não tenho a ilusão de que todo mundo vai chegar aqui ou em plena maturidade pronto para desenvolver uma personalidade intelectual não posso acreditar nisso é é evidente as pessoas às vezes estão em camadas bem mais baixas mas o que eu posso fazer eu posso é precipitar a crise de passagem e para isso é claro o sujeito tem que identificar claramente em que camada ele está e com toda honestidade reconhecer isto essa honestidade não lhe dará maturidade ainda mas simplesmente precipitará a crise de passagem então o critério para você saber em que camada está é perguntar assim aonde dói o que que me ofende e me magoa profundamente então quando você vê dois menininhos pequenos né que um tenta tomar o brinquedo da mão do outro e desce a mão então você vê que a simples que simplesmente contrariar o instinto de um já é ofendê-lo então está na camada dois porque o que quer que se oponha ao seu instinto dói nele então é evidentemente camada dois e assim por diante né então a quando você estuda por exemplo a vida do padre Pio que é o homem que está na camada dois camada dois é o confronto com a eternidade o padre Pio só se ofendia só se magoava com aquilo que ofendia a Deus ofender o padre Pio podia ofender do jeito que quisesse né boicotar os planos dele também não mexia muito não mas se ele visse que a coisa ofendia gravemente a Deus aí ele ficava uma fera então quer dizer ele vivia ali esse era o lugar permanente onde ele estava então pergunto pra você o que que me dói o que que me magoa profundamente o que que me frustra profundamente aí você vai ter a resposta onde você está a camada se você é dessa camada que vive né ressentido com o mal que lhe fizeram com a não aceita a rejeição né a garota não quis ir para um motel com você você disse que seu mundo acabou então meu filho você está em plena camada quatro e assim por diante se vamos dizer você não suporta a derrota de jeito nenhum em tudo você tem que mostrar que você é o primeirão então está na camada quinta e está na camada quinta significa o seguinte você não está preparado para a vida de sociedade quer dizer a camada quinta é própria vamos dizer de 16 17 anos você ainda tem um pai que te protege o pai é o seu mediador na vida social você partiu da vida social através da família e do pai você não tem uma função própria ainda né então é claro que a gente pretende que as pessoas mudem de camada rapidamente e também tem uma pergunta você não pode recair claro que pode por exemplo suponha que você viva numa situação extrema que você esteja no campo de concentração sem ter o comer pesando 32 quilos então as suas únicas preocupações serão de camada 2 evidentemente mas isso é temporário agora pode se tornar permanente em certas circunstâncias mas isso é uma desgraça isso não é para acontecer pelo próprio exemplo que eu estou dando isso não é o caminho normal da humanidade agora uma coisa importante é o seguinte na medida que você passa de uma camada a outra você tende a se aproximar de pessoas que estão na mesma camada e que estão entendendo as coisas no mesmo código seu não é isso é porém se quando você passa de uma camada a outra você só está convivendo com pessoas da camada anterior você vai ter muito problema você pode ser de certo modo forçado a não se desenvolver forçado a voltar embora você não esteja realmente ali então você vai ter como é que se diz uma comunicação de dois andares o que você diz significa uma coisa para você mas vai significar outra coisa completamente diferente para aqueles que te cercam durante quanto tempo você vai suportar esse isolamento então é possível que você corte a própria cabeça simplesmente para voltar a ser do tamanho que os outros eram eu cresci demais agora tem que cortar porque senão meus amigos não vão gostar mais de mim assim por diante então é natural que as pessoas procurarem convivência pelo menos uma convivência mais intensa com pessoas que estão na sua camada que tem os seus mesmos interesses e que tem portanto os mesmos pontos doloridos então eu vou ver primeiro se tem algumas perguntas que serão referentes a isso mesmo e depois passar para outras que são de outros assuntos Oi aqui o Alessandro tem duas perguntas a primeira delas é se estados mórbidos por exemplo estados de depressão ou antológicos serão vivenciados portanto serão vivenciados diferentemente por pessoas de diferentes camadas o Alessandro pergunta se estados mórbidos como depressão por exemplo serão vivenciados diferentemente por pessoas de diferentes camadas certamente que sim na depressão existem inclusive fatores neurobiológicos que não estão ao seu alcance mas a tradução simbólica disso vai ser diferente conforme a camada que você esteja a segunda pergunta é sobre a formação do imaginário pessoal como elemento integrante para a passagem da camada nova claro aqui se pergunta se a formação do imaginário pessoal é um elemento importante para a passagem de camada é fundamental quer dizer o tempo todo você está aprendendo coisas você está absorvendo cultura e isso vai formar uma massa crítica que de certo modo que força a passar de uma camada para a outra isso quer dizer que sem a aquisição de bastante cultura eu acho difícil uma pessoa sem cultura chegar à maturidade porque ela não tem elementos simbólicos para raciocinar sobre sua vida não tem linguagem para isso mesmo que sinta vamos dizer o indivíduo entra na crise da maturidade bom provavelmente o que ele vai fazer é cair para uma camada anterior você não tem não tem elementos para elaborar isso o próprio aprendizado quando as pessoas fazem por exemplo a pessoa entra numa crise existencial e vai fazer uma psicoterapia e ela vai fazer uma psicoterapia aprender uma linguagem na qual ela possa falar do que ela está sentindo muitos desses estados às vezes são vivenciados de maneira muda de maneira inarticulada o próprio esforço de articulação impele a pessoa a saltar uma camada então por exemplo quando neste período de crise camada 8 se cria uma personalidade intelectual o que que aconteceu os instrumentos de expressão da pessoa se diversificaram ele se tornou mais capaz de articular interiormente só que a articulação dele que ele faz já não é apenas de um problema pessoal aquilo se torna útil para muita gente ele está dando voz a muita gente por assim dizer tem uma pergunta aqui do André até que ponto meio hostil a unanimidade hostil brasileira dificulta a produção de pessoas que consigam chegar a uma camada o ideal da sociedade brasileira é manter todo mundo na quarta camada exceto aqueles poucos felizes que chegaram a sexta e sabem ganhar dinheiro em cima dos outros então você fica as pessoas que chegam a sexta camada vendem fórmulas de felicidade para os idiotas que ficaram na quarta isto é o Brasil olha gente menta a sua cabeça a sociedade brasileira não é normal não é normal quer dizer ela não é uma sociedade feita para o ser humano é feita para manter todo mundo muito abaixo do que o ser humano pode fazer a conquista da maturidade no Brasil é quase impossível por quê? porque você não encontra os similares com os quais você possa dialogar no mesmo nível então aqueles que conseguem continuar evoluindo sozinhos vão enfrentar uma solidão monstro quer dizer além de passar de uma camada para outra vão ter que desenvolver uma capacidade extra e suportar essa solidão então aí pouquíssimas pessoas porque esta capacidade para a solidão essa também não é normal no ser humano o ser humano teve o próprio livro do Sertian logo no capítulo 1 tem um parágrafo intelectual não é um isolado então a vida intelectual é constituída de colaboração então se você tem que exercer isso em condições de isolamento você vai ter que fazer um arranjo e talvez você não ter a capacidade para se rearticular numa situação extremamente anormal não é exigível do ser humano é um dom que alguns tem outros não tem na maioria não tem mas passar pelas camadas e evoluir até continuar crescendo até morrer é normal no ser humano todo mundo chega na 12ª camada agora chega às vezes quando morre então confronto com a eternidade bom você vai ter algum dia depois de morto mas alguns tem em vida então quer dizer que a capacidade para rearticular suas forças para sobreviver numa situação de muito isolamento isso não faz parte da evolução humana normal é uma situação anormal que requer então soluções anormais adaptações veja como é que eu me adaptei a isso eu criei meu próprio público ah não tem leitores para mim eu vou formar os leitores que escritor que é obrigado a fazer isso quase nenhum você imagina se sei lá Thomas Mano ou Francisco Amorriar tivesse que inventar o seu próprio público nunca aconteceu para existir já um público e ele escreveu para esse público agora eu vou ter que educar as pessoas porque daí elas serão capazes de ler o que eu escrevi se eu fosse vamos dizer de por vocação o escritor no sentido puro e estrito da coisa eu teria sido liquidado mas tinha outras capacidades aí professor conferencista articulador promoter como dizer organizador cultural tem que fazer um pouco tudo tudo um ser de vir uma sensação muito similar foi Ortega e Gasset Ortega e Gasset dizia que exercia todas as funções ser filósofo era apenas um aspecto do que ele estava fazendo tinha que fazer tantas outras coisas para poder ser filósofo porque tinha que por exemplo ele fundou revistas fundou editoras fundou grupos teve uma função de animador cultural que não é normal num filósofo imagina o Eric Werger perdendo seu tempo como função de animador cultural ele nem saberia o que fazer se ele vivesse essa situação ele estaria liquidado porque ele não tinha esse talento então ele exerceu a função intelectual dele entre desde cedo conheceu pessoas que tinham as mesmas preocupações dele eram como se fossem companheiros vocacionais sempre teve sempre dialogou só com eles e viveu nesse meio agora o Ortega Gasset ele diz quando ele voltou da Alemanha tendo estudado ali com o que tinha de melhor na universidade alemanha ele voltou para o meio espanhol que estava extremamente subdesenvolvido nisso aí ele não tinha com quem conversar ele teve que praticamente formar inventar o seu próprio público você vê Ortega Gasset durante muito tempo escreveu artigos de jornal que não se parecem com artigos de filosofia parecem outra coisa então ele está falando para um público de jornal e não para um público universitário a situação universitária que ele desfrutou lá foi ele mesmo que inventou ele criou foi ele o Manuel Garcia Morente e Xavier Zubiri fizeram tudo tem algumas perguntas aqui que são relativas a isto mesmo Felipe Valadão pede que eu comente a expressão a busca da felicidade na Declaração de Independência Americana declaração de independência americana é uma proclamação de direitos o direito de um é um dever que incumbe ao outro portanto é vamos dizer a prescrição de uma obrigação que as pessoas tem com terceiros dizer que as pessoas tem o direito a busca da felicidade significa apenas dizer que você não tem o direito de atrapalhar a busca da felicidade delas não importando como elas entendam a felicidade não quer dizer que vamos dizer substantivamente a busca da felicidade faça algum sentido é uma maneira de dizer todo mundo tem o direito de buscar aquilo que ele acha que deve buscar e o outro não tem o direito de atrapalhar então eu não vejo por que a Declaração de Independência deveria entrar na questão da substantividade do conceito de felicidade ou não porque funcionalmente como mera expressão de um direito é perfeito todo mundo tem o direito à busca da felicidade portanto se o indivíduo acha que ele deve fazer isto ou aquilo com a vida dele você não tem o direito de impedi-lo Fernando José da Silva acompanho o seu trabalho há cinco anos leio os livros que o senhor lhe indica procure entender a sua filosofia faço curso online etc a vida intelectual tem um papel central em tudo o que faço acho que até que encontrei a minha própria voz mas ainda não sei no que esse esforço vai dar ou seja não sei se me tornarei um filóso escritor um professor excepcional como o senhor embora seja claro que esse é o meu desejo profundo espero que você consiga porque precisa ter umas cem pessoas fazendo isso que eu faço se não tiver pelo menos cem o Brasil está liquidado no fundo acho que tenho a boa capacidade de estudar e aprender mas não consigo repassar a terceira os muitos conhecimentos que já obtive por meio de suas aulas sinto-me espécie de alegria dúbia pois embora seja muito feliz com a minha vida intelectual por outro lado sinto-me incompleto por não conseguir em função da minha limitação espalhar virtudes e conhecimentos bom, talvez terá faltando alguma coisa pelo lado literário a sua expressão talvez não seja suficiente a sua linguagem talvez não seja suficiente e é só isso que está faltando agora ele termina por você tornar filósofo somente na base da boa vontade e da sinceridade da gente que não se tem a capacidade para tanto mas a capacidade consiste nisto a capacidade consiste em ter boa vontade e sinceridade não é mais nada não há uma outra capacidade excepcional que você precise ter mesmo a capacidade de expressão linguística não faz parte da expressão filosófica filósofo pode ter uma capacidade de expressão muito deficiente e mesmo assim conseguir fazer alguma coisa boa mas no meio em que você está onde resta tudo por fazer tem que educar as pessoas desde o princípio então a capacidade de expressão é fundamental e você vai ter que desenvolver de qualquer maneira eu acho que é só isso que está faltando para você você acha que você não tem muita confiança no seu poder de expressão linguística e talvez não tenha confiança porque este poder está deficiente mesmo outra coisa dúvida sobre a sua própria capacidade é a coisa mais ociosa que existe é um problema de camada 5 se você duvida da sua própria capacidade prove-a para você mesmo em qualquer coisa não precisa ser na filosofia por exemplo se você for capaz digamos de cantar você canta você aplaude pronto você ganhou a sua a comprovação da sua força e daí para dentro você não coloca mais esse problema nem na música e nem em área alguma da sua vida se está faltando isso pensa bem examine bem dentro do seu coração os outros também tenho dúvidas quanto a minha capacidade eu tenho dúvidas quanto a capacidade é uma coisa ociosa não leva a nada o que você tem que fazer é provar essa capacidade imediatamente em qualquer coisa qual é o jeito de provar capacidade arrumar um desafio e vencê-lo é simples depois de vencer um você está satisfeito em geral como você já está com toda essa preocupação intelectual então você está sendo impelido a chegar a camada nove então se tem um problema empacado em camada cinco vença uma vez e você vai ver que nunca mais tem dúvida depende de você mesmo então olha é importante por exemplo você ter a confiança na sua capacidade de aprendizado capacidade intelectual é fundamental você tem que botar na sua cabeça eu consigo aprender qualquer coisa que eu queira aprender agora explicar para os outros bom depende porque isso aí não é uma capacidade são várias capacidades conforme o meio que você está conforme a situação etc etc Augusto Rigue um meio social caótico pode impedir que o indivíduo pule de um acamado para o outro pode é o que eu acabei de dizer se você não tem pessoas com as quais você pode dialogar dentro do seu próprio nível você é convidado a voltar para trás e mesmo que você interiormente não volte você volta exteriormente então quer dizer você vai estar o tempo todo vivendo uma vida interior que você sente como real e uma exterior que você sente como irreal até quando durante quanto tempo você aguenta isso então se isso estiver assim você tem que mudar de meio social daí ele dá um exemplo aqui pergunto isso porque o senhor como jornalista tem vários problemas no jornalista que trabalhou mas por outro lado acredito que a sua atuação o professor tornou independente e a estabilidade profissional é um fator decisivo para subir na camada não, não é não, não é o essencial é que a presença ou a ausência de estabilidade profissional não te afetem mais se você precisa da estabilidade profissional para você continuar evoluindo então você está empacado ali na camada 6 você não conseguiu a eficiência necessária mas a eficiência note bem não pode ser vista só dentro do ponto de vista profissional a eficiência tem que ser vista como rendimento total da pessoa dentro da condição de vida dela então por exemplo o indivíduo que se contenta com uma posição medíocre ou modesta na vida para ele ter tempo de fazer outras coisas está perfeitamente resolvido é de uma grande eficiência isso muitos filósofos escritores viveram assim não há problema algum agora se você continua por exemplo pelo fato de você ter uma posição modesta você se sente incapaz então isso voltou para a camada 5 se os problemas funcionais você não conseguiu organizar a vida suficientemente modesta e você continua tendo dívida toda hora tendo que pensar nisso bom então você está com um problema de camada 6 efetivamente então vamos dizer a estabilidade é é uma coisa que não depende de você absolutamente olha eu nunca tive estabilidade para absolutamente nada nunca tive nenhum dia de estabilidade nenhum dia eu posso dormir e dizer olha as contas estão pagas pelos próximos 3 meses nunca aconteceu isso nem por 3 meses nem por uma semana agora é importante para resolver a camada 6 é importante que você a camada 6 como exemplo é uma camada utilitária né vamos dizer a total frieza para lidar com essas coisas é muito importante ou seja você não permitir que os problemas desta camada se transformem em problemas emocionais de quinta ou de quarta se você está abalado pelos problemas da camada 6 então você não está na camada 6 então a camada 6 é de pura eficiência e eficiência significa o seguinte você não vai ter que se preocupar muito com os problemas por exemplo faz muitos anos eu descobri né uma regra áurea você pensar numa dívida não põe dinheiro no seu bolso para você pagar a dívida então eu só penso na dívida em dois momentos quando eu faço a dívida e quando eu tenho o dinheiro para pagá-la isso no Brasil é muito difícil explicar para as pessoas porque cada um acredita que se você tem uma dívida você vai ter que sofrer dia e noite né porque olha eu não pago a dívida mas eu sofro pra caramba então você está tentando provar que você é um homem bom que você é um homem honesto olha não durmo de tanto pensar naquele dinheiro que eu te devo eu digo você fica sem dormir o credor vai dizer você fica sem dormir o que me adianta né você sofrer não vai me dar o dinheiro de volta vai então nós não queremos o seu sofrimento não queremos a sua preocupação não queremos o seu arrependimento queremos apenas o seu dinheiro meu filho né eu entendi isso já faz tanto tempo e isso tirou um peso da minha cabeça então eu nunca me preocupo com a dívida que eu tenho que pagar eu me preocupo assim em ganhar o dinheiro como é que eu vou ganhar o dinheiro todo mundo precisa de dinheiro então alguma coisa você tem que fazer pra ganhar o dinheiro o que eu vou fazer com o dinheiro bom eu sei que quando entrar o dinheiro eu vou ter que pagar a dívida mas tem que pensar em como ganhar o dinheiro e não pensar na dívida então se você se deixa oprimir muito por essas coisas então isso está impedindo que você se torne uma pessoa eficiente então a pessoa está na camada 6 quando todos os problemas da camada 6 ela pensa com critérios de camada 6 e não de 5 ou 4 está entendendo como no Brasil todo mundo empurra você pra voltar pra 4 você tem uma dívida todo mundo aquela dívida aquele negócio você não vai pagar olha aí que coisa ué o que que adianta tem um conhecido meu que quando começava essa reunião ele falava olha ah nós vamos te levar pro cartório se você me levar pra um cartório que pôdeia no meu bolso você leva 10% então mas você tem que agir assim mas também tem que agir assim com o outro se o outro te deve um dinheiro o que que você faz ficar lá atormentando o cara não porque você não experimenta rezar pedir a Deus que ele tenha dinheiro Deus põe dinheiro na mão daquele cara melhora a vida dele reze pelos seus devedores meu Deus é uma coisa tão simples agora ficar atormentando e ficar tentando inculpar o sujeito quer dizer ficar de culpado porque ele tem uma dívida e não pode pagar quer dizer você vai criar um problema emocional coisa mais feia isso no Brasil é regra geral todo mundo quer que todo mundo se sinta culpado porque não pode pagar as dívidas é assim é a psicologia do carangueiro no balde o carangueiro quer sair o outro pendura a perna dele então reze para que todos prosperem sobretudo os seus devedores não atormentem muito nunca fiquem com raiva de uma pessoa porque ela lhe deve dinheiro é uma coisa mais feia eu não quero me preocupar com as minhas dívidas mas eu também não quero que o meu devedor se preocupe com a dívida que ele tem comigo eu quero é que ele ganhe dinheiro e me pague a dívida agora se ele fica lá perdendo noites de sono o que o Laro vai pensar de mim ele está liquidado na vida meu Deus do céu você vê que aqui na sociedade americana essas coisas são muito mais fáceis muito mais fácil de você lidar acho que essa coisa que eu estou falando de ordem prática todo mundo entende aqui instintivamente na que você se atormentar por causa de uma dívida não põe dinheiro no seu bolso e o credor também te atormentar não te ajuda em nada e não ajuda ele em nada se alguém te der um dinheiro por que você não tem umas boas ideias para ele ganhar dinheiro por que você não ajuda ele a ganhar dinheiro olha eu vou dizer no Brasil eu nunca vi ninguém fazer isso não 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 pensando que a pessoa está em várias camadas ao mesmo tempo não isso nunca acontece sempre tem uma que é dominante é ali onde dói é ali que você está buscando seus objetivos ainda que você esteja se ocupando de assuntos que teoricamente pertencem a outras camadas por exemplo o sujeito pode estar cheio de dívidas então assunto de camada 6 evidentemente mas ele está tratando isso com critérios de camada 4 ele está sofrendo ele está se acusando ele está se lamentando então ele está na camada 4 veja conforme a idade que você tem os problemas das camadas seguintes vem te perseguir de qualquer maneira por exemplo ainda que você não tenha evoluído um dia você chega a ser um homem fisicamente maduro e provavelmente as pessoas vão olhar você como um homem maduro embora você não o seja então os problemas da camada seguinte já estão aí mas você que não está presente a eles então o problema da camada que você está você sempre deve resolvê-lo pela camada mais baixa está compreendendo? quer dizer que se o que eu estou querendo por exemplo um contentamento que as pessoas me deem eu estou na camada 4 evidentemente eu espero isto eu fico magoado porque as pessoas não me atenderam porque não me deram atenção estou na camada 4 evidentemente ainda que esteja cheio de dívidas ou ainda que esteja estudando São Tomás de Aquino ou ainda que você seja presidente da república ou que seja o escritor o Brasil está cheio de escritor que está na camada 4 até que está na camada 2 eu conheci um não vou dizer quem era que diz o seguinte eu escrevo com o baixo ventre eu falo você tem toda a razão a Cris que é quem está com essa dúvida ela deu um exemplo já vi um médico renomado que tinha uma vida estável se perder ele virar mendigo porque perdeu o amor de sua vida largou tudo e perdeu a motivação pela vida isso aí pode acontecer mesmo então onde que ele estava camada 4 ainda que ele tivesse alcançado por exemplo alcançar uma vida estável não tem nada a sua vida ser estável socialmente econômico não tem nada a ver com a camada em que você está por exemplo você pode ser filho de um milionário então você já teve a vida estável desde que nasceu isso não quer dizer que você esteja na camada 6 ou que tenha passado por ela está compreendendo? então por exemplo você pode se formar em direito então se você se formou em direito você tem uma ideia dos códigos de direitos e deveres recíprocos em todo lugar porque não quer dizer que você esteja na camada 7 aliás a maior parte da advogada que eu conheci não estava não tinha a menor ideia do direito e deveres estava na camada 6 só queria saber de ele levar vantagem então se você tem uma dúvida da camada anterior se a camada o problema da camada anterior te absorve você está nela você não está na seguinte ainda que você esteja se ocupando de assuntos da seguinte é só quando aquilo desaparece aquele problema desaparece de você e ele só aparece nos termos da camada seguinte aí você passou de camada quer dizer que os objetivos de cada camada quando você muda eles passam a ser buscados de uma maneira indireta e eles não são mais um assunto para você está entendendo? então por exemplo vamos dizer você perder o medo entre as perder o medo de falar em público é uma ação de camada quinta não é isto? então bom eu estou falando em público há 40 e tantos anos anos a primeira vez que eu falei eu tinha 12 anos de idade com 13 aquilo era um problema não era mais 12 e meio aquilo não era mais problema para mim eu sou capaz de falar para qualquer plateia qualquer coisa e não vou ficar com vergonha não vou ficar com medo não vou ficar com coisa nenhuma se alguém tiver que se sentir mal são eles eu não eles vão dizer pô esse chato não para de falar problema seu meu filho eu não tenho vergonha nenhuma de falar então isto nunca mais foi um problema nunca mais voltei a pensar mas as vezes claro por exemplo você vai fazer uma conferência e você está com dor de dente e você não consegue pensar no assunto porque a sua dor de dente é obsessiva demais você pode fazer um esforço de abstrair da dor de dente e falar mas toda hora ela vem e você pode ter uma ideia epa acho que eu não estou me explicando direito as vezes você está cansado a coisa não sai bem mas isso vamos dizer não é o centro da sua preocupação é muito periférico o essencial do falar em público é você estar concentrado no assunto você tem que esquecer você esquecer a plateia só o assunto interessa então as ideias vão aparecendo porque você está pensando no assunto agora você começa a pensar bom e como é que eu estou estou vestido estão me vendo que figura eu estou fazendo pouco interessa então não isso é camada 6 tudo tem que funcionar aqui na sociedade americana o pessoal tem um senso de camada 6 muito desenvolvido agora as novas gerações já não tem tanto eu conheci os Estados Unidos em 1976 conheço agora mudou muito isto então por exemplo sei lá você entrar no supermercado e perguntava olha você tem aqui sorvete de bacalhau o sujeito revirava o supermercado até achar o raio de sorvete de bacalhau telefonava para o chefe tinha que resolver o problema tem que resolver o problema todo mundo tem esta mentalidade agora outro dia eu entrei no supermercado aqui perguntei para a mocinha tem tal coisa não tem ela não sabia o que era então como não sabia o que era eu falei isto é brasileiro se eu desconheço a coisa ela não existe eu falo mas batata então joga o problema fora não vai procurar isso é claro tinha fomos lá procuramos não achamos era querosene que ele estava procurando a mulher não sabia o que era o querosene falou então não tem você falou essa aí fez cursinho no Brasil mas a maioria aqui ainda não é assim então por que que eles fazem isso porque eles são pessoas maravilhosas não eles simplesmente aprendem que as coisas tem que funcionar tem que funcionar não porque elas adorem isso porque também tem o cara vamos dizer que ele adora os assuntos de camada 6 só pensa naquilo aquela obsessão de praticidade acha que aquilo é tudo então ele está doente então as coisas tem que funcionar de maneira que você pense nelas o mínimo possível por exemplo vou te dar um exemplo você tem qualquer problema funcional para resolver problema de praticidade conselho universal tente resolvê-lo sem palavras mediante um gesto uma ação que resolva agora por exemplo você pede para uma pessoa vai lá e faz tal coisa assim assim daí ele fez uma pergunta duas perguntas três perguntas ele criou um segundo problema em cima do primeiro que é o problema da verbalização da coisa você manda o sujeito para o rechão daí ele pergunta como é que eu vou para o rechão o que eu vou usar pronto já complicou o negócio às vezes tem coisas que você sabe fazer e não sabe verbalizar então se puder resolver os problemas dessa esfera com poucas palavras é melhor para você quanto menos verbalizar melhor agora quando o problema deu discussão então batata porque daí já passou para a camada 4 você não gosta de mim você tem preconceito contra mim daí complica mais ainda pergunta aqui o Rodrigo Assuf o estudo das camadas da personalidade pode ser encaixado no estudo da tipologia espiritual humana no sentido que o ser tipificado psicologicamente como o Shudra não passa da quarta camada o Vaishya vai no máximo até a sétima camada o Kshatriya chega na oitava e o Brahma caminha em direção à décima segunda olha eu acho que grosso modo a comparação é perfeitamente cabível quer dizer as quatro eu mesmo escrevi uma apostila que chamei elemento de tipologia espiritual em que eu digo que a pertinência do indivíduo a uma casta ou a outra se define pelo objetivo predominante da vida dele o que ele está buscando não é isso? então grosso modo o Shudra ele busca sentir-se bem e evita sentir-se mal o Vaishya busca a praticidade o Kshatriya busca a honra e a grandeza e o Brahma busca a verdade Deus infinito etc faz sentido de alguma maneira só que as castas tendem a ser uma coisa muito mais estável e as castas sobretudo vamos dizer eles têm há uma dificuldade muito grande de você encaixar a teoria das castas nas classes sociais essas coisas que não coincidem então precisaria fazer muitas distinções que nessa apostilha eu fiz mas que aqui não tem sentido fazer Alexandre Magno pergunta gostaria saber se é pertinente falar de uma hierarquia em valores como vida propriedade e honra não creio que existe uma ordem absoluta de prioridade mas ao mesmo tempo geral pode dizer que um valor é de maior hierarquia que o outro bom todo o problema da teoria dos valores que aparece com Max Scheller é este é quase incoercível que os valores se organizem hierarquicamente se todos os valores forem iguais não há valor algum quer dizer a existência o conceito mesmo de valor implica que uma coisa vale a mais que a outra então onde quer que você tente raciocinar em termos de valores você está raciocinando em termos de hierarquia isso aí não tem escapatória Atos Barbosa Lima como fica a vaidade o problema do orgulho que advém naturalmente de conselho de fazer o bem e de estar movido pelo amor à verdade lembro do Steinhardt sabemos que fazemos o bem e assim o maculamos mas é o bem que fazemos e não o mal e muito bem isso também é um problema de camada porque você queria se sentir bem porque você fez o bem é coisa de camada 4 você está buscando a sua felicidade agora a hora que você entendeu que fazer o bem pelo menos em certos domínios nos quais você está qualificado para isto é a coisa natural normal e obrigatória e você não está fazendo nada demais a hora que você entendeu isso você não se preocupa mais com esse negócio agora acontece que como existe uma pressão muito grande para as pessoas ficarem na camada 4 então a busca de uma autossatisfação é obsessiva no brasileiro a busca é obsessiva então tudo que ele faz ele quer ter uma recompensa emocional imediatamente e onde você busca uma recompensa emocional você tem uma frustração então agora mesmo estava comentando agora as pessoas que vivem com falando em nome de Jesus etc o que estão buscando satisfação emocional o sujeito vai se pintar de ouro assim mesmo é claro que isso é palhaçada agora a medida que você cresce você vê que esses assuntos da vida são mortalmente sérios e que não dá tempo de ficar com esse tipo de frescura então ontem mesmo estava lendo o conselho do padre que recomenda você estar como era a expressão que ele usava estar sempre de bom ânimo e ter um ânimo estável humor estável ter um estado de humor estável nem morrendo de felicidade nem infeliz não está nem triste nem alegre está normal e este estar normal é uma alegria permanente isso aí é incrível porque você está feliz de certo modo você não consegue o seu nível de infelicidade não consegue passar num certo ponto mas isso aí você só consegue quando você dedicou inteiramente a sua vida a alguma coisa que está muito acima de você então você deixou de ser problema o doutor Fernando Fernando César Miller dizia que você você está curado quando você esqueceu de você mesmo quer dizer você não é mais problema então toda esta trajeto evolutivo é para você esquecer de você mesmo Paulo Camargo há câmaras de personalidade que parecem guardar estreita a relação com a faixa etária de uma pessoa já outras não parece ser mais independente da idade do indivíduo analisado embora não totalmente pergunto pela experiência que o senhor tem em média em que faixa etária os indivíduos que o senhor conheceu que estavam na nona camada da personalidade e ingressaram nela não antes dos 30 não antes dos 30 quer dizer a idade a maturidade de uma personalidade intelectual é acima dos 40 mas eu não duvido que pessoas possam já estar virtualmente nela muito antes disso porque também a personalidade a camada não é uma coisa que você conquista de uma vez para sempre existe um período de consolidação em que os seus interesses vão mudando o foco o eixo da sua vida vai mudando Alexandre Tamanini a partir da melhor compreensão das 12 camadas que eu gostaria de ter adquirido na aula de hoje instantaneamente passei a lembrar das conversas que tivemos com eleitores da Dilma parece-me retrospectivamente que a motivação das pessoas reside no fato da maior garantia de manter sua felicidade atual gostaria de perguntar ao professor se a simples existência da vida intelectual a pessoa que atisira a oitava camada num país pode fazer com que o debate público e a preocupação do Zé Porvão seja... Claro que podem é claro que podem por exemplo você imagina um país em guerra onde todos são chamados a atender uma responsabilidade as pessoas vão pensar na sua felicidade e esperar que o governo as ajude nesse momento não todas sabem que tem que dar alguma coisa ou se o senhor está tentando recuperar a capacidade do brasileiro comum de atingir a quinta sexta e sétima camada e se tornar o ser humano mais completo isso só é pensável a partir do momento que você tiver uma vasta classe intelectual capacitada e séria se não pode tirar o cavalo da chuva quando a camada intelectual decai ou se desfaz ou desaparece como aconteceu no Brasil é claro que o nível moral de todo mundo vai para o Brasil por que você acha essa coisa de banditismo esse cinismo generalizado que tem no país essa falta generalizada de compaixão e eu acho que por exemplo o interesse a paixão que as pessoas colocam em discussões econômicas num momento em que 50 mil brasileiros estão sendo assassinados por ano é uma falta de compaixão monstruosa então vai voltar cara CPMF todo mundo está revoltado agora matar 50 mil brasileiros não tem importância então é claro isso é uma baixa de nível moral fantástica você está criando um país de criminosos isso aí se chama mentalidade luciferina as pessoas estão ficando luciferina então por que isso acontece bom porque não tem gente suficiente para informar para ela que isso é errado os nossos comentaristas políticos falam de mil e uma coisas mas eles não tem preocupação com isso eu nunca vi um articulista brasileiro protestar contra a indiferença geral com relação ao homicídio a violência no Brasil aliás falam de violência de modo geral mas o problema não é violência de modo geral o problema é o homicídio o problema é o morticínio pessoas só falam disso quando há um interesse grupal por exemplo movimento gay faz um barulho desgraçado porque mataram 195 no meio de 50 mil mataram 195 gays agora eles mesmo dizem que os gays são 16% da população então tinha que ser tinha que ter matado pelo menos 8 mil gays para estar dentro da proporção se mataram 195 está muito abaixo então significa que o gay não é grupo de risco no Brasil e no entanto eles fazem uma choradeira por interesse grupal agora quem fala pelos outros 49 mil ninguém fala eles não tem direito a voz e voto então isso é total falta de compaixão até usar o termo violência o termo violência é genérico agora falar homicídio não homicídio se refere àquela pessoa que foram assassinadas violência pode ser uma bala perdida pode ser um assalto pode ser uma briga de trânsito tudo isso é violência é genérico então é pelo sequestro da violência porque atinja elas de algum modo e 50 mil pessoas que foram assassinadas meu Deus do céu ninguém as defende pode cuspir no túmulo delas como todo mundo está fazendo coisa de louco juliano não sei ainda ao certo em que camada de personalidade estou mas sei que toda minha vida é genitor da busca da verdade e filosofia desse curso trabalho como frentista isso não me ofende ofende a mim porque quem devia estar aí de frentista é o doutor Edmir Sader é o Rodrigo Constantino e você devia estar pelo menos escrevendo num jornal dando aula de filosofia olha como é que está o Brasil a esperança do Brasil depende a esperança da vida intelectual do Brasil depende dos frentistas porque os professores já estão pedindo demissão muito bem agora tem algumas perguntas que vieram da aula passada aqui o Kenio pergunta minha pergunta é sobre Hans Jonas meses atrás também contava com alguns textos de Hans Jonas eu participava então de um curso de pós-graduação e surgiu uma disciplina com esse tema achei o autorizinal e sábio mas fiquei com a pulga atrás da orelha pois vi que ele era uma espécie de pai ou mãe do movimento ecológico bom vamos direto ao ponto o Hans Jonas sabe tudo a respeito do gnosticismo escreveu excelentes livros sobre o gnosticismo mas ele é meio gnóstico ele foi profundamente influenciado pelo pensamento gnóstico então ele não está acho que o longo contato fez mal para ele o que a gnose tem a ver com isso bom eu já expliquei para vocês o seguinte a gnose não é propriamente uma doutrina a gnose é uma dimensão da experiência humana sempre que você sente que o universo inteiro é hostil que Deus está contra você que o universo é um erro você está vivendo a experiência gnóstica não tem ninguém que não passe por isso agora alguns decidem teorizar esse estado e vem tentar sair dele eles começam a teorizar e justificar pronto isso é a gnose agora se você procurar uma unidade doutrinal da gnose não tem aquilo é um saco de gato porque a gnose é um sentimento uma experiência que você tem que te faz sentir certas coisas e nós podemos o ser humano pode teorizar qualquer coisa ele pode pegar qualquer estado subjetivo dele e transmutar aquilo numa teoria como tentando justificar o seu estado e as justificações podem ser você pode tirar de onde você quiser aí outro pergunta o Kênio algum tempo atrás me submeti a terapia numa discreta clínica de saúde entre outras pérolas o guru mora por estratos de uma clínica exotérica e escreveu uma série de livros sobre a técnica que ele desenvolveu por 50 anos e que pretende entregar a ONU para que seja aplicada mundialmente ele fala pronto o que o sujeito fez? fez exatamente isso que eu estou dizendo ele pegou um estado espírito dele codificou um sistema de erros e quer implantar aquilo mundialmente você vai dizer que é inúmero das seitas esotéricas no Brasil essa clínica seria mais uma seria mais uma megalomania mas sem sombra de dúvida pois ele se acha um adulto e a humanidade é constituída de psicóticos alguns tratáveis outros não então fiquei feliz de ter saído de lá mas confesso que sinto falta daquela sistematização toda mas meu filho uma ideologia é isso é te dar um sistema de explicações universais sistema de explicação universal note bem se você pegar a doutrina da igreja católica ela não te dá uma explicação universal ela fez alguns pontos e é incompleta e está sempre tendo que acrescentar alguma coisa mais alguma coisa mais por exemplo eu ontem mesmo estava lendo aqui no livro do Garrigo Lagrange que é o o guru máximo dos escolásticos não era um filósofo era um teólogo ele dizia assim me empresta esse livro que eu dei para você é do Deus sua existência eu vou mostrar para vocês lacunas imensas que existem na igreja católica na doutrina da igreja católica isso quer dizer você não é capaz de pegar qualquer fato e explicá-lo pela doutrina católica isso simplesmente não é possível opa obrigado aqui o livro Deus sua existência e sua natureza olha o que está dizendo aqui dos atributos de Deus então fala infinitude eternidade etc daí ele coloca a ausência de toda sucessão quer dizer não há sucessão temporal em Deus a ausência de toda sucessão admitida pela unanimidade dos teólogos como elemento do conceito de eternidade é uma verdade certa que se aproxima da fé mas ela não parece ser ainda um dogma da fé católica então existe sucessão ou não em Deus todos os teóricos dizem que sim mas isso não faz parte do dogma então podemos continuar discutindo quer dizer o seguinte nós não sabemos parece que sim parece que isso se deduz do conceito de eternidade mas sempre pode alguém dizer não mas tem isso tem mais aquilo tem mais aquilo então isso continua em discussão ninguém sabe agora existem sistemas autoexplicativos que eles tem uma resposta para tudo e tem um mecanismo gerador de resposta para tudo então se você pegar por exemplo esse cientificismo do senhor Richard Dawkins ele tem uma resposta para qualquer coisa que aconteça no mundo então é claro que é uma ideologia ou uma pseudo-religião se quiser e é uma busca de um certo repouso e é uma busca de um repouso eu não quero uma estabilidade encontrei a verdade sentei aqui os teólogos faz dois mil anos estão discutindo esse negócio eles ainda não resolveram então quer dizer a igreja é obrigada a dizer olha não há um dogma não proclamam nada não chegamos a uma conclusão Alexandre Magno nesta eleição foram ditas muitas bobagas a respeito de Estado laico o senhor poderia comentar um pouco o laicismo e indicar a bibliografia eu falo bom a bibliografia eu não tenho aqui na cabeça no momento mas existe uma infinidade de livros sobre isso o que se pode dizer é o seguinte se o Estado é laico mas a sociedade é religiosa quer dizer a maior parte das pessoas é religiosa então das duas uma quem vai decidir as questões morais ou o Estado vai impor a sua laicidade à sociedade ou a sociedade vai influenciar o Estado no sentido de seguir a sua orientação religiosa o conceito atual da laicidade é que o Estado tem a obrigação de impor a laicidade à sociedade o que é inteiramente absurdo porque o Estado nasce da sociedade é criado por ela a sociedade existia muito antes do Estado e vai continuar existindo depois que o Estado acabar então a sociedade tem que ter predomina agora quando você começa a pressionar o Estado para que ele faça leis que reflitam a sua moral religiosa o que você está fazendo você está declarando que a sociedade não é capaz de impor a sua moralidade a seus membros sem a ajuda do Estado então você está entregando tudo para a mão do Estado você está entendendo? é por isso que essas políticas democracia cristã você acaba dando errado porque eles querem o Estado tem que seguir a nossa norma porque o Estado você não é capaz pela sua influência cultural social fazer as pessoas agirem assim independente do que o Estado diz ou não? agora se eu quero pegar aqui os 10 mandamentos a Bíblia transformar tudo em Constituição em Direito Penal em Direito Civil etc, etc bom, então eu estou confessando a minha impotência então a sociedade não tem iniciativa suficiente para ela se governar a si mesma e ela apela ao Estado então nesse momento ela não pode reclamar que daí o Estado venha querer lhe impor o seu laicismo mas você dá arma para o bandido e depois você reclama aquele te assalta quer dizer toda esta política queremos aqui esses movimentos políticos todos que querem cristianizar o Estado vocês estão absolutamente loucos você tem que cristianizar a própria sociedade as pessoas não o Estado você tem que tirar funções do Estado e cumpri-las por você mesmo por exemplo a educação ah, nós queremos que a nossa religião nossa rosinha seja ensinada em todas as escolas digo, para quê? porque você não faz suas próprias escolas e ensina do jeito que você quer e vira as costas para o Estado é isso que você tem que fazer agora, você entrega tudo para o Estado depois você precisa do quê? de verbas do Estado então fica lá a igreja nas portas do Estado pedindo dinheiro quer dizer, é um mecanismo de de auto-boicote e praticamente todas as políticas supostamente cristianizantes todas são culpadas disso porque de certo modo identificam o poder com o Estado quando o que nós temos que lutar é para que o poder esteja na sociedade e permaneça nela e o Estado ser delegado só uma parte pequena porque o que que é o Estado? o Estado é uma administração uma administração em si não pode ser cristã nem anticristã é assim como existe uma contabilidade cristã? não, então também não existe uma administração cristã quer dizer esse é um vamos dizer um departamento onde os critérios são critérios vamos dizer de eficiência de funcionalidade etc, etc, etc então o Estado por si mesmo é uma máquina mais ou menos impessoal não tem muito cristianizado assim como você pode cristianizar um automóvel um liquidificador não pode então o Estado deve ser mantido nos limites do automóvel ou liquidificador quer dizer uma máquina que serve para determinadas finalidades quanto mais ele tem a tendência de se expandir ele virar ele virar o educador ele virar o guru ele virar o médico ele virar tudo quanto mais você pede a ele mais ele gosta e se você pedir para ele ser cristão ele pode até dizer ah sim só que daí o cristianismo da sociedade depende do Estado então o certo não é lutar para que as leis reflitam a doutrina cristã é para que a sociedade seja cristã e para que o Estado não se meta então por exemplo o Estado deve aprovar uma lei abortista ou não de quem deu autoridade ao Estado autoridade de discutir esse assunto fomos nós mesmo nós pedimos que ele se metesse e ele se meteu então por exemplo no Brasil a rejeição ao aborto é maciça acho que são 72% e como que esse 72% não tem meios de fazer valer a sua opinião em cima do Estado é porque se acredita realmente que o Estado tem uma legitimidade superior a da própria sociedade só é legítimo aquilo que o Estado aprova mas quem botou ele lá em cima Edson Cavacubo me matriculei no curso filosofia online no entanto necessito de orientações para poder acompanhar o curso de forma adequada peço informações sobre prazos para entrega de trabalho sobre a duração do curso para alunos que iniciam tardiamente a duração é a mesma não a duração em tempo mas em número de aulas quer dizer você vai assistir todas as aulas não pode pular nenhuma então se você está acompanhando as atuais e repassando as antigas você vai fazer o mesmo número de aulas que todo mundo fez mas claro que depois de terminado o curso para quem iniciou no começo vai ter um prolongamento para essas pessoas que ficaram com aulas atrasadas não precipito nós vamos resolver a coisa na medida que ela vai em que o problema vai se apresentando Eduardo Ribeiro qual o nome do ideólogo do Obama que fez uma dedicação a Satanás no seu livro e qual a relação dele com o movimento neautonomista e o Vaticano II chamado Saul Alinsky Saul Alinsky era amicíssimo de Jacques Maritain e de Paulo VI não sei como admitiram esse sujeito lá dentro o senhor falou que a expansão de seitas como a de Gurdjieff com os mandalas de eneagramas que torna as pessoas predispostas a obsessões e possessões como descreve Malak e Marcia as principais responsáveis da título ao passo que o modernismo na igreja católica e a descrença mudaram na atuação do maligno entram apenas como força passiva e não acredito que a seita Gurdjieff tenha toda esta relevância você tem seitas satanistas que atuam dentro do Vaticano fazem ritos lá dentro atuam junto a todos os governos do mundo estão funcionando agora mesmo e o Gurdjieff perto disso é menino passarinho Cristiano Canezin Cristiano Canezin a causa da alienação perdo sendo o seu percebido pelo senhor na pessoa em si mesmo não seria decoroso que a igreja denomina pecado original claro que não pecado original é antiquíssimo e nunca implicou essa alienação como hoje o que acontece é que a nossa civilação nos últimos pelo menos trezentos anos mas com mais ainda a partir da segunda metade do século XIX ela de fato ela perde a civilização perdeu o centro ela perdeu o eixo nós estamos numa transição do cristianismo para o luciferismo ou para o islã na qual o islã aparece até como alternativa menos ruim mas como que as pessoas poderiam não estar sofrendo de profunda alienação perda do ser do ser perda da própria voz perda da própria expressão humana perda da caridade perda da compaixão se a civilização como um todo está perdendo quer dizer que se nas altas esferas a liderança perde a personalidade humana não tem toda essa autonomia nós que estamos estudando nós estamos tentando defender por meios intelectuais a nossa autonomia mas isso custa muito trabalho quer dizer não é natural que o cidadão comum está certo tem autonomia para se manter imune a essas correntes nem nós temos nós temos que lutar muito para isto então não tenho que perguntar por que as pessoas estão alienadas a pergunta é como poderiam não estar você leia a profecia de Fátima leia a profecia de La Salette você vai ver que tudo isso está a ser cumprindo dentro dos nossos olhos e você pensa que isso é brincadeira quando Nossa Senhora disse que se o Papa que estava no trono em 1960 não cumprisse as instruções dela os erros da Rússia se espalhariam pelo mundo o que acontece o movimento comunista se expandiu depois da queda da União Soviética e não é só o movimento comunista junto com ele vem naturalismo luciferismo de maneira avassaladora isso está acontecendo e nós estamos no meio disso então como que poderiam as nossas personalidades magicamente permanecer imunes não nós temos que lutar lutar e pedir a Deus ajuda o Espírito Santo 24 horas por dia e quando você for invocar a Deus só invoca a Deus para dizer o seguinte que Deus me perdoe essa é a única invocação que você tem que fazer não é assim não é falando falando mal dos outros em nome de Jesus daí você está evidentemente quem faz isso está evidentemente está do outro lado aqui tem uma pergunta interessantíssima sobre um assunto tem várias perguntas duas aqui mas tem uma que eu não posso deixar de responder que era realmente importante de negócio a teoria do conhecimento parênteses aqui o Carlos Velasco me mandou uma mensagem mas eu prefiro lhe responder pessoalmente o que você disse que você quer mandar o texto para esse seu amigo pintor mande e mande imediatamente nem precisa discutir e quanto ao fato de você escrever um blog na situação pessoal que você vive é inteiramente justo você continuar fazendo o seu blog político continue não entre na categoria da abstenção de opiniões neste caso não entre aqui a Geo Marim pergunta a partir da aula 47 tem que ter relacionado de algum modo o que foi dito pelo senhor a respeito da apreensão da forma inteligível com o experimento das cartas de baralho comentado na aula 15 1 se a apreensão da forma inteligível é imediata o primeiro raciocínio sobre qual monte de cartas é o mais seguro e qual o mais arriscado chega o indivíduo submetido ao teste não pela elaboração do juízo de probabilidades montado sobre o resultado das tentativas as quais ele participa mas como se ele houvesse pegado a forma no ar oh oh pera aqui houve entrando a pergunta e muita gente deve ter feito essa pergunta acontece o seguinte a forma inteligível que você pega é a forma inteligível dos objetos dos seres das relações entre eles por exemplo a ação de um sobre o outro você não tem como você pegar por intuição da forma inteligível você reconhecer um ser é captar a forma inteligível dele imediatamente isso aqui é um copo aquilo é uma câmera isso aqui é uma mesa isso aqui sou eu ali está a Roxane tudo isso aí o que você está captando formas inteligíveis isso é imediato agora se num monte de cartas tem mais cartas propícias do que no outro você não pode pegar não é se trata de captar uma forma inteligível mas isso é um raciocínio de probabilidades e esse raciocínio é feito de duas maneiras raciocínio sempre você está usando os signos o raciocínio não é captado nas coisas você monta isso na sua cabeça você sempre está usando o signo só que num caso você está usando o signo tal como diretamente é apreendido na realidade e no outro caso é com signos que você montou na sua cabeça o raciocínio é montado nos dois casos ele não é intuitivo eu na própria aula enfatizei nos dois casos você está usando um raciocínio só que um você está jogando com signos que você está vendo na realidade e no outro com signos que você criou na sua cabeça o raciocínio foi você que criou nos dois casos só que no segundo você criou signos também isso dá mais trabalho evidentemente é por isso que a mão percebe a coisa o que está acontecendo antes de que a mente por assim dizer perceba mas esse raciocínio que você fez por assim dizer com a mão ele é um raciocínio também não é uma apreensão intuitiva de maneira alguma então por exemplo eu mostro uma figura para você e quero que você apreenda algo nessa figura por exemplo quer dizer um um desenho um quadrado da parede e digo olha se eu traçar aqui uma diagonal o que eu obtenho você pode olhar para o país e dizer você obtém dois triângulos isósceles agora outra coisa você pode dizer você fecha os olhos e pensa ao quadrado o raciocínio é o mesmo nos dois casos só que um você está usando um signo que está fisicamente presente e no outro caso um signo que você mesmo montou é claro que esse segundo raciocínio é mais lento embora você tenha mais controle sobre ele nenhum dos dois casos é percepção intuitiva e não é percepção de forma inteligente a forma inteligente é só dos seres as entidades não as suas relações não as suas posições recíprocas isso aí na quase totalidade dos casos você tem que fazer algum raciocínio para isso então esta que é a confusão eu acho que por hoje já fomos longe demais acho que 11 horas da noite no Brasil